Estamos aqui num novo encontro de reconversa. E nesse caso é reconversa mesmo, pelo menos o que me diz respeito pessoalmente, porque eu já conversei com ele, já dei entrevista para ele, ou já bati papo com ele. É o decano, a essa altura, dos podcasts brasileiros. Eu estou falando de Igor Rodrigues Coelho, do Igor 3K. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. É uma honra nossa. É o cara que comanda o Flow Podcast, o mais bem-sucedido podcast do Brasil. Na verdade, ele criou, assim, na verdade ele tem uma empresa com um monte de podcasts. Ele é um guarda-chuva de podcasts. Trouxe para o Brasil um formato, junto com o Monarque, e nós vamos ter que falar daquele dia, mas eu também não quero falar muito disso, não. Porque se o cara não está aqui para se defender, também aqui nós estamos com um advogado aqui, Valfredo Vardi, que está comigo, esta solerte, como eu chamo de figura, advogado e as pessoas precisam se defender e ter o direito de defesa, embora discorde tudo aquilo. Vamos falar disso também. Agora, o fato é, caiu, se levantou, se manteve. A gente concorda em algumas coisas, discorda em muitas outras, mas esse programa também conversa com gente com quem a gente não concorda plenamente. Em algumas coisas, essa concordância é total. Obrigado, Igor, por ter topado o nosso convite. Obrigado muito pelo convite. Bom, você sabe que eu escuto você quase que diariamente, toda vez que é possível. Eu escuto, escuto o Band News para caramba e, para mim, não sei, cara. Eu me sinto até homenageado por receber esse convite aí. E eu estou curioso de saber o que vocês querem saber de mim. Esses congressos, tanta gente inteligente aí me convidaram. Ah, não se faça de rogado. Tem uma coisa curiosa nessa sua prosa, e isso aqui é muito generoso que eu vou falar. Você sabe que na minha terra tem uma expressão assim, de bobo só tem um andado, né? Não é que você parece bobo, não. É que... Você já me falou isso algumas vezes. É que ele é uma coisa assim, meio assim... Ah, eu sou o Igor, o Simplão ali, engulo alguns plurais também, né? Porque é um pouco... Ele sacou que eu engulo alguns plurais. É, não, porque a fala carioca... Meticulosamente calculada. Meticulosamente calculada. O Igor é formado em letras. É verdade. Ele fez português e inglês. Verdade. Foi professor de inglês, da cultura inglesa, durante quantos anos? Sete anos. Sete anos, professor de inglês. Deu aula para a Elite Carioca, suponho, lá em Botafogo, lá na Elite Carioca mesmo, ali do lado do Colégio Santo Inácio, na Rua São Clemente. Que, para quem não sabe, é o melhor colégio, o mais destacado colégio da Elite Carioca. Olha, é um colégio bastante conceituado, de fato. Agora, não saberia dizer se é o melhor. Um dos melhores. Mas, com certeza, eu tive alunos ali que eram filhos de figurões e tal. Então, até porque o bairro é um bairro muito tradicional, lá da Elite Carioca. Então, assim, muitos dos meus alunos eram esses caras. Inclusive, eu costumo dizer que o meu principal problema ali, quando eu dava aula, não eram os alunos, eram os pais dos alunos. Porque os pais dos alunos, eles acreditavam que os filhos eram pessoas incríveis o tempo inteiro. Sabe? E a gente está falando de crianças e adolescentes, né? Eu dei aula para toda a faixa etária. Dei aula para senhorzinho, para senhorazinha e para a criancinha de ficar sentado no chão cantando musiquinha. E o meu principal problema sempre foi lidar com os pais que achavam que os filhos... Nós já entrevistamos o Silvio Almeida aqui. Eu vou fazer uma frase emblema. É assim, como que é esse preto? Está dizendo que meu filho não é tão inteligente? Porque você, afinal de contas, pode ser preto em certas áreas do Brasil. Ah, cara... Pois é, tem gente que me chama de o pardo de Schrodinger. Que depende de quem está olhando. Sabe que eu entrei numa discussão... Assim, na verdade, o meu nome estava envolvido numa discussão na internet sobre... Porque, assim, eu conversei com o Brown recentemente e surgiu esse assunto que ele me perguntou se eu me considerava um cara preto e tal. E eu disse que eu não sabia. Porque nunca tinha sido uma questão para mim. Mas que eu já tinha conversado com o Ferréz e tal. E o Ferréz falou que eu... Pô, cara, você é preto, que não sei o quê. E é que de onde eu vim lá, na verdade, o recorte... Eu entendo que a raiz de tudo é racial e tal. Mas a gente nunca... Como a gente não conversava sobre isso na década de 90 lá na minha área, pelo menos... A gente nunca prestou muita atenção. Deixa eu só fazer um parênteses, não perco o fio. Vocês ainda mantêm o podcast no Capão Redondo com o Ferréz. Ainda hoje. Que é do Flow. O que é do Flow? É, assim, a gente fez o estúdio, a gente fez a infraestrutura lá, a gente ajuda. Mas quem toma todas as decisões de linha editorial, etc., para o funcionamento do programa, é o próprio Ferréz. Você nunca foi discriminado pela sua cor? Olha, talvez eu tenha sido, mas não de uma maneira tão clara. Sabe, assim, se a gente estiver falando de umas duras aleatórias da polícia, já aconteceu, se a gente estiver falando de ter alguém no shopping andando atrás de mim. Eu, na época, deduzi que era porque eu estava com a camisa do Flamengo, uma bermuda e um chinelo, mas já rolou bastante. Se fosse do Flamengo, eu mereci ser perseguido. Do Corinthians, não. Então, para isso aí, tudo já... E patrulhado pelo movimento negro? Assim, a questão é que eu já fui tratado pelo movimento negro como preto e como branco. Então, para mim, é meio bem confuso isso daí mesmo. Então, vamos lá. Quando eu estou conversando com pessoas que nem deve ter lá em 2019, 2020, eu não vou lembrar, 2020, talvez, a gente conversou com uns caras que tinham sido cancelados por um... por falar uns absurdos em umas lives e tal, assim, bem racistas e tal. O que eles estavam dizendo era bem racista e tal. A gente conversou com eles e foi um programa que eu diria que talvez tenha sido o pior programa do Flow. Não porque... Basicamente porque não teve uma conversa ali. Na época, eu e o Monark, a gente passou três horas cobrando os caras, sabe? Então, não aconteceu uma conversa ali. Foi um papel que eu não costumo assumir, tá? Você, inquisidor, e o outro só reagindo, reagindo, reagindo. Exato, assim, não dá papo. Foi um pito, não é uma conversa. É, não foi... Aquele foi o único episódio numerado do Flow que não foi... Sem Flow. É, não tem Flow ali. E nessa época, eu era branco. Aí, agora que eu estou conversando... Agora que eu conversei com o Brown e toda essa questão surgiu, não sei o quê, aí agora eu sou preto. Porque agora parece que todo mundo está me batendo por eu não me identificar como uma pessoa preta. Como é que você acha que devia ser isso? Ou seja, o seu ponto de vista das relações da sociedade com alguém, sob essa dúvida que você manifestou... Eu acho que, cara, eu acho que se for uma questão, precisa ser uma questão para a pessoa que está se descobrindo, de certa forma. O que eu quero dizer com isso? Que, pô, se não... Eu, por exemplo. Se isso não é uma questão para mim, se eu estou vivendo a minha vida e se eu estou lidando com os meus problemas de uma forma que a minha identidade, sei lá, se eu sou preto ou se eu sou branco, se isso não é uma questão para mim, eu acho que a gente não devia problematizar isso, sabe? Eu acho que as pessoas que estão se descobrindo... Não devia problematizar a coisa para você. Para mim. Para mim. Mas não deixar de ver que é um problema para outros. É, com certeza, existem pessoas pretas que estão ainda se descobrindo pretas, sabe? Ou que estão sendo vitimizadas por serem pretas. Porque, ó, existem pessoas pretas que vêm... Vamos lá, o pai tem dinheiro, obteve sucesso na vida. Daí aquele garoto, ele vem de um lugar diferente, suponho, tá? Eu tive alunos assim, e que ele vai se descobrir preto ao longo da vida porque ele não vem de um lugar de tanta opressão. Eu tive alunos assim, que eles vêm de uma classe social diferente, né? Do que a maioria das pessoas pretas vem. Então, esse cara, ele ainda vai... Ele se descobre ao longo da vida porque, independente da classe social, coisas acontecem com ele por ele ser preto, né? Então, isso daí acaba sendo construído. No meu caso, não é algo que eu presto atenção porque não é uma questão para mim, sabe? Então, se você pergunta para mim se eu sou preto ou não, eu não sei. Mas você não acha que é natural, sendo você quem é, envolvido num projeto de comunicação tão poderoso quanto é o teu? Você tem noção de que você é uma das pessoas mais influentes do Brasil hoje? Tudo bem. É óbvio que você ia ser dragado para essa discussão. Eu também acho. Mas, assim, a minha posição, ela é um pouco... Cara, imagina se eu falo que eu sou preto. O que tem de gente... Que vai protestar. É, além de protestar, Reinaldo, eu acho que eu ganho com isso, tá? Porque, hoje em dia, nas redes sociais... Você acha que tem gente que se vitimiza com isso? Eu acho que tem gente esperando para, inclusive, me dar dinheiro se eu falar que eu sou preto porque eu vou me tornar politicamente correto, entendeu? Ou vai ser bonitinho, ou eles estarão ajudando um projeto de uma pessoa preta, entendeu? Então, eu acho que eu me colocar nesse lugar, eu roubo o protagonismo, um monte de coisa de pessoas que realmente são... Mas isso, com isso, eu não estou tentando te melhorar, não. Estou querendo que você explique mesmo. Mas, com isso, você não deslegitima a luta de quem reconhece a existência do racismo. Cara, com certeza, eu sou um cara, inclusive, que eu acredito que eu luto por isso também. Porque eu sei que existe o racismo assim. De onde eu vim... A propósito, você já foi mais preto do que hoje e hoje você é mais branco do que você já é? Não, eu acho que hoje eu sou mais preto do que nunca. Hoje é mais preto do que nunca, tá? Explica. Vamos dizer que, assim, eu também já fui um adolescente, um jovem, mal caráter. Não sei se é mal caráter, mas, assim, que ninguém gostava muito de ficar perto porque eu era meio babacão. Por quê? O que é babacão? Ah, cara, eu... Não sei, eu tenho um amigo meu que ele atravessava a rua para não falar comigo porque eu, sei lá, ficava enchendo o saco dele dizendo que ele era burro. Ele não jogava GTA com você. Não, 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 não jogava GTA comigo, não. Hoje ele é um grande amigo meu, assim, já é um grande amigo meu há muitos anos. O Igor, eu achava que eu sempre fui mala quando eu era adolescente, mas isso eu acho que nunca aconteceu. Mas eu vou começar a pensar melhor, talvez tenha acontecido. Mas por que ele atravessava? Mas o quê? Porque eu era uma pessoa... Você batia nele e enchia o saco? Eu enchia o saco dele, por exemplo, nesse caso, porque ele era muito burro. Entendeu? Entendi. E ele continua burro? Não, cara, a questão é essa. Eu tava fazendo medo com o amigo, né? Eu só enchi o saco dele que ele era burro, entendeu? Mas burro em que aspecto? Burro, sei lá, ele não se comunicava direito. Sei. Aí ele falava umas paradas erradas. Que nem eu falo hoje, sabe? É, mas aí eu enchi o saco dele porque eu era só babaca mesmo. Então, nisso aí eu tô dizendo apenas o mais brando, mas eu já tive atitudes extremamente racistas também, entendeu? De bullying mesmo, de fazer bullying com pessoas e tal. Não era o melhor ser humano com 12, 13, 15 anos, sabe? Eu acho que é a partir daí que eu fui começar a ter um pouco mais de maturidade e perceber o impacto que eu tava fazendo com outras pessoas. Não, 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 vai, vai. Porque eu queria que ele fosse 12, 13 anos, eu queria que ele refizesse um pouco a trajetória dele. Não, isso é fundamental. Mas eu só tô com uma dúvida na questão da comunicação. Você falava... Ele falava errado como eu falo hoje. Você descobriu que desconstruir a comunicação, ou seja, o jeito de falar faz todo sentido pra se comunicar melhor? Você sabe a análise sintática, você sabe o que é sujeito, o verbo é predicado, o predicativo do sujeito. É, eu falo errado de propósito, meu Lula. Nós temos uma coisa... Não é só o S. Não é só o S. Ô, companheiro, você sabe que eu não falo errado de propósito, não. Cada vez eu tô falando melhor, mas eu falava errado. Eu acho que ele erra de maneira cirúrgica pra comunicar algo. Pode até ser, que nem você, né, também. Porque você... Você sabe o que é... Você fez letras, você conhece todas as regras da norma culta. Eu tenho um regido do interior de São Paulo, que não é do Rio de Janeiro. O interior de São Paulo é o seguinte, a gente come todos os S, é colonização italiana. O italiano não tem S, o plural, às vezes, é em I. Então, assim, você traz aquilo tudo. Eu fico lá na minha terra três, quatro dias, como sabe a minha mulher, a gente refaz a gramática. E não é que as pessoas não saibam, a gente sabe. Só que a gente tem esse jeito de falar. E você se aproxima das pessoas. E as pessoas que estão lá também sabem. É gente com dois doutorados, mas falam daquele jeito. Você foi professor. Quando você é professor... Você foi professor de inglês. Ainda que você esteja dando aula de inglês em inglês, há os correspondentes, muitas vezes, em português. E, portanto, você tem que dominar a sintaxe. E eu sei que você domina. Eu quero saber, essa fala é uma escolha? Não, assim como os ingleses têm uma fala popular, eu também vou ter uma fala popular. E essa fala funciona. É uma fala para o seu público? Porque você tem um público jovem, eu suponho. A maioria deve ser jovem. Você tem esse? Você tem essa? É de 18 a 32. Isso é uma glória, uma maravilha. Você sabe que o meu público também é muito jovem, por incrível que pareça. Eu já sou idoso, mas... Meu público é muito jovem. Para mim, eu acho isso incrível. Eu acho que é quem devia mesmo estar escutando o que a gente está falando, sabe? Que é uma mensagem de pensar melhor. Pelo menos é o que eu acredito que seja a minha mensagem. Pensa um pouco melhor. Você me falou sobre a fala. Para mim, cara, tem a ver com não deixar para trás de onde eu vim, sabe? Por isso que eu ando com a chinela de Jesus, uma bermuda, uma camisa normal e tal. Tem a ver muito com não deixar para trás jamais, eu esquecer ou parecer que eu esqueci de onde eu vim. Então é de propósito mesmo. De onde você veio? Cara, eu sou da Zona Norte do Rio de Janeiro. Eu morava ali, morei a maior parte da minha vida no Rocha. Ser da Zona Norte do Rio de Janeiro, em São Paulo, por exemplo, é como ser da Zona Leste? É. É. Que é uma zona que se considera que é das pessoas mais pobres. É, com certeza. Muito embora tenha bolsões de riqueza. Tem bolsões absolutamente multimilionárias. Multimilionárias, né? Então, assim, eu morei no Rocha, a maior parte da minha vida que fica ali, lá no Rio a gente fala, os lugares é baseado na proximidade das favelas. Então é perto da Mangueira, perto do Jacarezinho, perto do Rato Molhado, da Marlene e tal. Então esses lugares, inclusive eu morei no Jacaré, esses lugares é de onde saíam as pessoas com quem eu me relacionava. Então, pô, já joguei muito fliperama dentro da Mangueira, já subi o Jacarezinho para comer um sanduíche mais barato. Então os meus amigos são dali. São ainda? Ainda tenho alguns amigos lá. Confesso que eu não volto ao Rio de Bobeira, sabe? Eu não vou lá visitar o Rio de Janeiro. É, não sei, não... Por quê? Porque eu não gosto, cara. Eu, é um... Quando as pessoas aqui... Mas é porque você tem memórias ruins ou porque... Porque, cara... Ficou ruim por algum motivo? Nunca foi bom. Tiroteio, por exemplo? Só que eu nunca soube, eu nunca tinha percebido que não era normal, por exemplo, um tiroteio. Eu não sabia que não era normal um tiroteio. Por exemplo, a história de como eu saí do Rio e fui parar em Curitiba tem a ver com isso. Eu estava jogando GTA com uns amigos no... Eu morava... Eu já estava trabalhando com internet e dando aula. E eu morava numa casa... Eu tinha acabado... Eu tinha parado de dar aula há dois meses. É uma coisa assim, nesse dia, tá? Eu morava numa casa que tinha um cômodo no terraço, que era onde eu gravava uns vídeos, fazia as coisas ali. E eu estava de madrugada com uns amigos. Só, rapidamente. Isso é que ano? Isso é 2016. Tá, siga. É, no meio de 2016, exatamente no meio. Tá. Eu estava ali com os amigos e tal, e a gente estava se conversando pelo TeamSpeak na época, o Discord, sei lá, de hoje. Aí começou um tiroteio na rua, porque eu morava na rua Silva Morão, bem em frente do North Shopping, e ali roubava-se muito carro. Era normal, assim. Toda semana roubava dois, três carros na minha rua. E aí rolou um tiroteio, e os caras que estavam comigo, eu estava assim, cara, o que é isso aí? É o GTA da vida real? Aí eu, ah, cara, eu deve estar roubando carro aqui na rua. Aí um moleque virou para mim, um moleque que mora em Curitiba, e falou, cara, como é que você acha isso normal? Isso pela internet, o cara falando. Como é que você acha isso normal? Como é que você acha isso normal? Vem cá conhecer a Europa brasileira, foi como ele falou. Aí eu vou mesmo, vou ficar uma semana na tua casa, não estou mais dando aula, vou levar minha mulher, minhas filhas, e ficar uma semana na tua casa. Aí ele, tá bom. Aí eu fui, nessa semana eu já aluguei uma casa, e me mudei um mês depois. porque eu cheguei lá, e eu vi coisas que, na verdade, eu não vi coisas, e em segundo lugar, eu tive umas experiências que eu não sabia que eram possíveis. Por exemplo, a gente estava chegando na casa dele, que ele morava na Água Verde, e ele morava num prédio, e eu estava esperando ele encontrar a chave para abrir o portão. E aí estava vindo um carro preto, todo filmado, devagarzinho, na rua. E era uma rua, assim, bastante árvore e tal, meio escura. Aí eu, coé, cara, anda logo, abre a porta aí, e tal. Ele olhou para mim, assim, na maior calma do mundo, cara, você não está no Rio de Janeiro, não. Aí o carro preto, todo filmado, veio, passou, e foi embora. E eu achei aquilo muito estranho. E não assaltaram a gente? Eu achei aquilo muito estranho. Eu tinha também um carro preto filmado. Pô, quando eu passava na minha rua, era garantia de ser parado pelos policiais que estavam ali na boca da favela. Garantia. Muitas vezes eu fui parado, a ponto de já conhecer os caras e falar coisas. Teve um dia que eu estava passando ali no Noel Rosa, estava vindo de Vila Isabel, aí peguei o Noel Rosa, aí caí ali no Jacaré. Quando eu estava passando, tinha uma blitz da polícia, eles me pararam, estava eu e dois amigos, e aí eles pararam a gente, o Marcelo, que estava comigo, com uma cara de maconheiro, aí os caras olharam, não sei o quê, aí começaram a revistar o carro. Quando eles abriram a mala do meu carro, tinha lá as cadeirinhas das minhas filhas. Aí ele olhou assim, aí falou, pô, cheio de filha, hein, cara. Pô, Mariano, não sei o quê, vai lá, vai lá. E fechou e foi embora. Chega o ponto que você já está, os policiais já estão ali e tu já acostumou com os caras, porque é todo dia. Entendeu? Passar na minha rua e ter o cara mirar, eu já passava com a luz acesa, porque o cara já vinha com um fuzil olhando o que tinha dentro. normal. Mas é esse? Agora deixa eu só, só para não passar, não perca o fio. E não é para te contestar, é só para dizer como o Brasil é estranho. Você sabe que um dos bairros mais violentos do Brasil fica ao lado do aeroporto que serve Curitiba, que é o aeroporto Salgado Filho, que é numa cidade da grande Curitiba. São José dos Pinhos. São José dos Pinhos. E aquela é uma das áreas mais violentas do país. Quando eu fui dar uma palestra lá, me arrumaram um carro blindado. É mesmo? É. Sabe o que é? A violência do Rio, ela é real. E eu acho muito impressionante tudo o que acontece ali. Não é igual aqui. Mas a violência do Rio tem cobertura. Porque no Rio está a principal emissora do país. E tudo o que acontece no Rio tem uma enorme repercussão. e tudo o que acontece no resto do Brasil, infelizmente, não tem. Eu estou, assim, eu estou te falando porque, assim, eu só não gosto de Curitiba porque eu acho muito gelada. E eu gosto... Qualquer temperatura abaixo de 35, para mim, é frio. Eu adoro Curitiba. É. Só por isso. Mas é claro que, quando você está na área boa de Curitiba... Tem coisas maravilhosas. Agora, assim, tem esse bairro em Curitiba que é um bairro extremamente violento. acontece que o Rio de Janeiro magnifica tudo. Eu nem acho ruim que magnifique. Isso aqui eu só estou um pouco pontuando. Vai lá. Mas agora, você é rico e famoso. Você podia ir para o Rio de Janeiro e não ver nada disso se você quisesse. Tem um Rio de Janeiro em que a violência não acontece. Tá, vamos lá. Por que que é ainda assim? Eu sou famoso. Eu sou famoso. Rico, eu acho que eu não vou escapar de ficar, tá? Eu acho que, numa hora... Porra, eu quero falar isso de mim mesmo, mas não consigo. Olha, pois sim. Close me. Olha, Igor, você é 38 anos? 38. O tio é idoso, tem 61. Ele fala assim, rico, não vou escapar de ficar. Olha que confiança. Cara, eu acho que... É um destino inevitável. Porque a maioria das ações que eu tomo hoje, elas são contra mim mesmo, assim, no sentido de, cara, eu não vou ficar rico agora. Eu poderia estar gerindo a coisa toda de uma maneira tal que eu ficaria milionário. e já era pra eu estar milionário há muito tempo. A minha empresa é milionária pelas ações que a gente tomou. Nós tomamos em conjunto. Mas eu não tô rico, não. Na verdade, eu tenho um boleto vencido. Mas você é próspero. É muito melhor do que ser rico. É isso que eu tô falando. É isso que eu tô falando. Eu acho que eu não vou escapar de ficar rico, sabe? O Igor é como o Brasil. Ele tem riquezas. Cara, tem potencial pra caramba. Ele tem potencial. Tem potencial pra caramba. O lado do meu time mesmo. Mas, assim, se a gente for parar pra pensar que todos os movimentos que eu tomei, que a gente fez no Flow lá, pra desenvolver o cenário, pra amplificar... Pô, quem é que pega... Assim, modéstia à parte. Mas quem é que faz um estúdio de meio milhão de reais lá no Capão Redondo sem nenhuma perspectiva de retorno. Que é esse que você fez e que tem o programa do Ferreira. Bora ver isso. Isso aí. Cara, a Globo não fez isso. Ninguém faz isso. Eles querem fazer e aqui não tem nenhuma agulhada em nada, nem nada. Mas, assim, eles querem fazer onde dá mídia, sabe? Então, vão pra Paraisópolis, em geral, ou outros lugares, assim, que dá mais repercussão. Que é mais, digamos, cinematográfico. Que é mais cinematográfico. Quando a gente tá procurando parceiro pra fazer esse estúdio lá no Capão, surgiram pessoas que falaram não, não, não. Faz em Paraisópolis. Pessoas que nos ajudariam. Pô, mas eu quero fazer no Capão. Ô, Igor, eu fui dar uma entrevista pra vocês. Eu fui barra fundo ali, né? Tem o quê? É Vila Prudente. Vila Prudente. Cinco andares ali? Tem cinco andares. Esse prédio de vocês... Aquele é? Aquele prédio de vocês. É. Vocês foram... O Flo começou em dois mil e... Dezoito. Dezoito. Lá em Curitiba. Nós estamos em dois mil e vinte e três. Você tem cinco andares ali. Muito bem... São muito organizados, com equipamentos caros, prédio sólido. Tá vendo? Porque as perspectivas são boas. Tudo muito bacana. Tudo muito organizado. Eu quero saber, assim, desde o começo, qual foi... Qual era o gol? Qual era o... era se tornar... Lá em dois mil e dezoito, a gente estava pensando em ser relevante o suficiente para, em dois mil e vinte e dois, conversar com todos os presidenciáveis. Era o que a gente queria construir. E vocês conversaram com os principais. Isso. E aí... Bom, nesse sentido, eu acho que a gente atingiu... Cara, todos os objetivos que a gente pensou ali, a gente conseguiu atingir. Estou falando em questão... Se a gente for pensar no negócio, tá? Existem pessoas que eu gostaria de conversar desde dois mil e dezoito que eu ainda não consegui, porque, sei lá... Quem, por exemplo? O Imperador. O Adriano Imperador. Sou muito fã dele. Mas por que ele não dá entrevista? Ele não quer, ele não precisa. Ele não... Sei lá, ele... Puta, eu dei entrevista para o seu, eu precisava, é isso? Não, sabe qual que é? Não é essa questão. É que tudo que ele fala... Você não precisa dar entrevista para mim? Você está aqui... Eu gosto, né, pô? E eu jamais... Assim, se eu recebo um convite do tio rei, eu vou, né? Mas, assim... Tudo que ele fala... É que nem o Ronaldinho Gaúcho, por exemplo. Tem uns caras que eles são famosos... O Ronaldinho Gaúcho também não dá entrevista? É porque quando eles falam, repercute no mundo inteiro. Então, eles têm muito cuidado. Eu não sei se isso seria uma boa conversa. Porque uma conversa com muito cuidado... Muito cuidado. Não, não rola. Pois é. Então, tem um monte de aspectos difíceis aí. Mas você reinventou a conversa. Eu queria te ouvir sobre isso. De certa forma que vocês fazem lá no Flow, é quase que uma crítica a tudo que foi feito antes. A entrevista tradicional. Eu aprendi... Vi... Entrevistas a partir do Jô Soares, que eu assistia garotinho. E adorava aquelas entrevistas, aquele formato. Vocês reinventaram. Porque é um caos. E funciona. Um fala, outro fala, outro atravessa, outro xinga. Um elogia, outro bate boca. Mas não é só uma conversa de verdade? Não, mas vocês reinventaram isso. Quando é que isso passa pela cabeça de vocês? Pela primeira vez? Vocês tiveram exemplo de algum lugar? Sim, a gente viu o Jô Rogan acontecendo. O Jô Rogan Experience. De onde... É o pai espiritual do Flow. E olhando aquilo acontecendo... Para mim, o mais fascinante era que o meu trabalho ia passar a ser conversar com pessoas interessantíssimas. Então, assim, eu ia começar a pagar o meu aluguel conversando com pessoas incríveis. Batendo papo. É, então, foi isso que me seduziu de verdade, tá? E, assim, o formato, a maneira como as coisas acontecem, a ideia inicial sempre foi... A ideia inicial, eu sei que isso acabou evoluindo, porque não tem jeito, precisa evoluir, mas a ideia inicial era uma conversa de bar. A gente ia tomar um uísque mesmo e que a gente ia ligar umas câmeras e as pessoas iam assistir, porque os seres humanos conversam em volta da fogueira milênios. Então, não era... Era uma parada que... E tinha também... Tem também uma receita que era, até então, o que a internet, o que o YouTube gostava muito, que era collab entre criadores. O Flow é um collab todo dia, né? A gente extrapolou a internet e chegamos em outros lugares, mas não deixa de ser um collab, pessoas interagindo todo dia. Eu acho que tem uma matemática aí que trabalhou muito a nosso favor, que tem a ver com o algoritmo, tem a ver com o ser humano, tá? Não sei se o ser humano... Eu acho que o ser humano estava sentindo falta com o conteúdo que ele pudesse ver outros seres humanos conversar. A gente cansou de ter feedback, por exemplo, de, cara, parece que eu estou na mesa aí. O cara se sente ali, se projeta aí. Nossa, vocês estão conversando com esse político aí? O que eu queria estar conversando com esse político aí? E é por aí mesmo que eu vou e para mim é muito fácil, porque para mim é só eu falar a verdade. eu só estou sendo o máximo que é possível eu ser eu mesmo na frente das câmeras. Então, eu sento ali, pô, já teve conversa que eu estava com o pezão em cima da mesa, sabe? Isso é uma coisa que eu queria te dizer. Eu assisti muitas das tuas entrevistas, dos teus papos, dos teus conversas, e você lá me parece um cara mais agressivo do que esse cara doce que eu estou vendo aqui na minha frente. É que depende muito, cara. Você não tem essa impressão? Deixa eu dizer, mais ou menos o seguinte sentido. O Igor me convidou para dar uma entrevista, eu fui. Confesso, eu acho que o programa tinha algumas posições que não são as minhas e eu inicialmente fiquei um pouco assim e depois de 20 minutos eu estava absolutamente à vontade. Eu acho que o Igor tem uma coisa que é... E vai ter um monte de gente agora que não gosta muito de ser, que gosta de mim, que vai falar aí, tio rei, está mudando de opinião também sobre o Igor. Não, eu nunca disse, eu nunca emiti uma opinião negativa sobre isso, sobre ele. É que eu acho que ele é muito inclusivo, eu acho que ele ouve. Assim, quando a gente... Eu devo ter falado um monte de coisa que o Igor estava fazendo, ah, velho gagar, né? Mas ele, assim, mas o olhar dele não transmite isso. Cara, pior que assim, se você tivesse falado algo que eu discordo de verdade, assim, eu acho que eu preciso falar... Não, você teria se manifestado, mas há uma maneira de se manifestar agressiva e há uma maneira de se manifestar inclusiva. Comigo foi muito inclusivo. Em nenhum momento eu me senti hostilizado ou assim, ih, porra, lá vem esse cara falar essas coisas, entendeu? E eu acho que isso ele conseguiu imprimir a conversa. O que é um ganho efetivo para o bate-papo. Exato. Ainda que ele tenha dito coisas lá, mas eu não concordo. Mas como eu disse também, De monte. Agora, pra isso aqui não ser uma conversa chapa branca, tem coisa que não pode dizer nesse seu bate-papo ou pode dizer tudo? Cara, já conversei sobre isso antes e eu sei que muita gente discorda, mas eu acho que tudo a gente poderia debater. A questão é se a gente consegue chegar numa conclusão inteligente. Então, aqui a gente parou e pensou, pelo menos, no que a gente está falando. Mas eu sou a favor de que tudo seja debatido. Não podemos conversar sobre qualquer, não podemos emitir qualquer opinião aqui. E obviamente nos referindo àquele episódio do Monarque. Sim. O que acontece ali no episódio do Monarque, eu acho que ele usou um exemplo horroroso, eu acho que ele falou uma parada ali claramente sem pensar e tudo mais, mas o ponto que ele estava tentando levantar ali, pessoalmente, eu acho legítimo, que é a liberdade de se manifestar como é, não estou dizendo que está certo nem que eu concordo, estou dizendo que é um ponto para a gente conversar e debater sobre e chegar a uma conclusão se vale a pena ou não fazer, sei lá, no Brasil. Então, não acho que devia ter um partido político, um partido nazista no Brasil, porque essencialmente esse partido prega que pessoas deveriam estar mortas. Então, não é a questão que não deveriam existir por serem quem são. Exato. A questão não é essa, não é com isso que eu concordo. Agora, eu acho que a gente poderia levantar a ideia de que existem países que permitem isso e a que não permite. Vamos conversar por que que acontece assim nos diferentes lugares? Ou até se é bom. Onde é permitido tudo é bom? Exato. Não dá para a gente debater isso? Eu acho que dá. Só que aí tem uma diferença. Você sabe que eu sou só atrevido em um monte de coisa, mas o filósofo aqui é o Walfrido, que fez filosofia também. Sobrou para mim. Há uma diferença entre a episteme, que é o refletir sobre as coisas... Nem sei o que é isso. Que é o refletir sobre as coisas e as coisas. Então, assim, vamos debater sobre a possibilidade de que tudo é possível? Agora, quando você entra no mérito do conteúdo... Deveria haver tal coisa. Deveria haver. E aí, eu acho... E, de novo, eu não quero discutir o Monarque aqui, porque, assim... Não, não é isso, não. De verdade, eu acho covarde... É mesmo. O cara não está aqui. Está aqui. Se eu quiser que o Monarque se defenda, eu chamo o Monarque para conversar. E eu sou muito transparente, eu não quero falar com o Monarque, porque ele andou falando outras coisas depois disso, que realmente a mim não me interessa e não vou discutir o Monarque com você. Tá. Eu quero discutir a questão do pode ou não pode. Qual a responsabilidade que você tem? Você me falou, você tem 38 anos. Você disse que seu público é de 18... Ah, 32. Uma parte do seu público poderia ser seu filho. Sim. Olha a responsabilidade que isso tem. Como do nosso público, do meu público na rádio. não é? E quando você está falando de um partido nazista, vai, não é? Ah, poderia ter um partido nazista. Bom, um partido nazista só pode se organizar se partir do princípio de que os judeus não devem existir. O que é isso? Porque está na alma do partido nazista. Porque não existe nazismo sem o antissemitismo. Ele é um componente do antissemitismo. E é aí que eu acho que talvez, talvez, e Monarque, de boa, não estou querendo polemizar. Mas talvez ele não tenha refletido a extensão. E eu acho que muitas vezes, eu vi o flow, eu gosto daquele papo, eu faço rádio, cara. Eu acho que vocês são uma espécie de rádio na internet, com tudo aquilo que o rádio deveria ser. Eu tento levar um pouco o papo, esse papo também, num outro diapasão talvez, mas eu tento levar. Monarque, você não refletiu direito a extensão do que você disse. Eu acho que muitas vezes ele não refletia o peso que ele tinha e o peso que o programa tinha. Que é isso que eu chamo assim, a diferença de debruçar-se sobre a qualidade do debate. Tudo pode ser debatido? Tudo pode ser debatido. Que conteúdo você está pregando? Veja só, no tudo pode ser debatido? Vamos debater pedofilia? Olha, eu acho que a gente pode conversar sobre a pedofilia. Agora, se a gente chegar a uma conclusão que não seja que é uma coisa... É de onda? Aí a gente tem um problema. Aí a gente tem um problema. É que eu entendo que muitas vezes com relação a alguns grupos vulneráveis, é isso que me incomoda em certo debate, inclusive com humoristas, com parlamentares. Assim, ah, porra, eu não posso mais fazer piada de gordo, mas por que você precisa fazer piada de gordo? Eu não posso mais fazer piada de preto, mas por que você precisa fazer piada de preto? Eu tenho uma questão que é a seguinte, Igor, é sério mesmo, assim, de fato, eu estou pensando essas coisas faz tempo. Eu também já defendi o raritudo, pode falar, eu escrevi uma coluna na Folha, no mês passado, na linha, já fui brasileiro como vocês, também defendi certas ideias. O que a gente não vai fazer? Vamos fazer piada contra poderosos em vez de fazer piada contra vulneráveis? É, eu gosto da ideia, vamos fazer piada contra poderosos. Mas ainda assim, você acha que nós precisamos de um espaço para transgressão, nós seres humanos? Espaço para quê? Transgressão. A gente precisa. É, você, como eu, jogava GTA. Eu acho que precisa. É um espaço de transgressão. O que diabo é GTA? GTA, bom, deixa eu explicar. Dá para explicar, velhinho, eu sou idoso, eu não sei o que é GTA. Você apanharia no GTA, claro que é apanharia, não, é apanharia em qualquer situação. GTA é um jogo, cara, é sobre uns personagens que basicamente, o cenário é sempre de crime. Mas de gente que mata a gente? É, sempre de crime. Você pode fazer o que você quiser no GTA. Chama Grand Theft Auto. Eita porra. O assalto, né? É. Assalto. Não, é alto mesmo. Mas assim, se você vai jogar online, aí você se junta em facções e o contexto é sempre crime e fazer umas vendidas. Então você rouba carro, você bate, você bate em pessoas, enfim, é um espaço... Na linha todo pode? É um espaço ficcional de transgressão em que as crianças fazem coisas que só os bandidos fazem no jogo. Tá. E esse troço é vendido e jogado por crianças no mundo todo. Acho que o GTA V é de 2013 e vende pra caramba até hoje. Até hoje. Eu joguei, ele jogou. Você não jogou, mas vamos jogar juntos. Mas a minha pergunta... Eu nunca aprendi a dirigir. Você acha que eu vou aprender? A minha pergunta é... Eu não sei dirigir. Não será esse... Essa comprovação de que talvez a gente precise de um espaço de transgressão num lugar onde a gente possa transgredir sem maiores consequências? Tá puxando o saco do livro? Ao contrário. Um pouco contra mim? Ao contrário. Ao contrário. Talvez esse lugar não seja um programa de internet ou um programa de televisão. Ou um parlamento. Eu não tento ser um... Essa é a minha pergunta. Eu não tento ser um lugar de transgressão, cara. Eu tento ser... Eu tento ser um lugar de verdade. Pelo menos a verdade que eu acredito ou que eu acho que é verdade. Então, quando eu convido uma pessoa pra lá, eu espero ouvir daquela pessoa o que ela acha que é verdade. Tá? Então, a conversa... Inclusive, eu acho que o... A estrela do meu programa não sou eu nem o convidado. É o que é produzido. É o que está na mesa. É a conversa. Muita gente assiste lá... Tem muita gente que não entendeu o que eu estou fazendo e eu estou repetindo o que eu estou fazendo há quatro anos. Já eu estou cansado, inclusive, de quando... Não sei. Tem uma galera que chama de entrevista e tem o que parece. Rapidamente, não entender significa o quê? Acham que é o quê? E você diz assim, não é isso, é isso. De uma maneira muito simples. Por exemplo, eu tive muita dificuldade de conversar com pessoas de esquerda porque eles achavam que eu era de direita. E assim, eu acho que isso é... E o contrário? Tem muito. E você não é de direita? Mas bem menos. É que chegou um ponto que eu não conseguia falar com ninguém de esquerda. Porque eu era... Eu fui o primeiro? Não. Não, não. Mas assim... Eu não sou de esquerda, eu estou de sacanagem. Barreiras foram sendo vencidas, mas... Bom, você claramente é um cara de esquerda. Atenção. Igor 3K disse que eu sou de esquerda. Tá bom? É um grande analista político. Não, não, não. Mas... Mas você é de esquerda ou de direita? Eu sou... Eu me debruço sobre cada assunto com a minha própria lente. Então, assim, tem assuntos que... Eu sei que eu discordo, por exemplo, do Tio Rei, que eu sou a favor. Mas só filosoficamente. Eu acho que na... Por exemplo, vamos falar de... Legalização de armas. posse de armas. Posse. É onde eu estou mais ali. Eu não... Apesar de pensar sobre isso, usar as lentes da liberdade e tal, eu acho que seria legal, eu não acho que daria certo no Brasil, porque eu acho que a nossa sociedade não está preparada. Então, para mim, é até um pouco complexo, porque assim, eu sou... Eu seria a favor se a gente vivesse numa sociedade diferente. Dá para entender? Dá, mas eu quero te propor uma questão aqui. Os Estados Unidos são o MDH da Alemanha. Na Alemanha, você tem 0,7 morto por 100 mil habitantes com armas. Nos Estados Unidos, você tem 5. Olha a diferença. É um negócio giganteço. Sem dúvida. E você acha que nos Estados Unidos seria o mesmo país? Com o MDH. Na Alemanha, a posse é permitida, mas não o porte. Nos Estados Unidos, você compra no Samsung Club. É verdade? Automática. Tem algum erro aí. E não é na Alemanha. É. Eu gosto mais da ideia da posse, tá? A ideia da... A ideia da posse, eu não sou contra. Deixa eu ser claro, hein? Na posse, eu não sou entrevistado. O Igor, eu não te perguntei, né? Eu vim aqui para ser indagado. Mas a posse, eu não sou contra, cara. O problema é o porte. Eu fico puto com você, saco e te mato. É. A gente não... Porque eu perdi na sinuca. Porque eu perdi na sinuca. Porque você me fechou na rua. Você me fechou na rua. Isso aí. Fiquei puto com... O Igor, essa coisa, eu não quero mudar a sua ideia, mas eu quero, assim, houve uma queda no número de homicídios no Brasil nos últimos três anos. E aí o bolsonarista falou, é por causa do porte de arma e tal. Você sabia? Isso aqui são dados das secretarias todas de segurança, né? Que tem o órgão. Houve uma queda no número de homicídios, mas houve um aumento no número de homicídios com armas que eles chamam armas de mão. Armas de mão é o seguinte, você me traiu, sua filha da... E meto bala na cara. Você me fechou? Meto bala na cara. Perdi na sinuca? Meto bala na cara. E tem essa história dos Estados Unidos. Cara, eu acho pavoroso. Todo dia tem uma chacinha. Entra no colégio, entra no... Toda hora. Esse lance do cara da sinuca, uma arma era legalizada e a outra era fria, né? Era fria. Só que, assim, mas você tem um estímulo à posse. A hora que você estimula, entendo eu, a hora que a gente estimula a resolução por esse meio, é até curioso com a sua história. Por que você mudou para Curitiba? Por causa de... Três razões. A primeira é a segurança. Eu tinha medo de sair de carro e os caras roubarem meu carro com filha e tudo dentro, porque estava na moda nessa época. Você tinha medo pelas suas filhas? Pelas minhas filhas. Minha vida é base... Quantos anos elas têm? Todas as decisões que eu tomo é por causa delas. Quantos anos? Dez e oito. Quem é que não toma todas as decisões por causa dos filhos? Então, assim, eu me pergunto, de fato, assim, você fala assim, ah, Renato, não vem com papo existencial, mas não há um... Nessa sua coisa com arma, não há uma espécie de fetiche da liberdade, assim... Tem, com certeza. Ah, eu não sei o que é fetiche. Não, ele sabe o que é fetiche e você que está acompanhando também sabe. E eu assumo, é um fetiche da liberdade. Não há uma espécie de fetiche da liberdade contra os fatos? É, e é por isso que... Exatamente. E é por isso que eu falo para você... Eu vou mudar de ideia, pô. Assim como eu falei com o Brown. Não, mas, ó, a minha ideia é um fetiche da liberdade, mas se você me pergunta, se tem um referendo hoje, eu voto contra. Você tem arma? Não tem arma. Ah, você votaria contra a liberação da Zé? Votaria. Esse programa é tão espetacular, eu não sei se você sabe. É. Eu não sei se eu te contei quando você me entrevistou, quando nós batemos papo lá no Flow. Mas quando teve o referendo sobre proibição ou não da venda de armas legais, eu fiz campanha contra a proibição. E eu nunca toquei numa arma. Porque, assim, eu disse, a minha tese foi eu vou votar contra a proibição da venda de armas legais porque eu quero que o Estado se ocupe de pegar as armas ilegais. Porque eu não sou contra a venda de armas legais. Porque esse é o plebiscito. eu, na verdade, o referendo, na verdade, eu sou contra é o porte. E a facilitação que Bolsonaro fez da... Você sabe que Bolsonaro fez um decreto que permite que você possa portar seis armas. Nossa! Por que alguém precisa portar seis armas se não for um miliciano ou um cara do crime organizado? precisa ter um fuzil? Por que alguém precisa ter um fuzil? Bom, eu acho que se uma pessoa quiser ter um fuzil ele, numa sociedade que a gente fosse mais humanamente evoluído ele poderia ter um fuzil. Mas é uma humanamente evoluída. Uma sociedade evoluída precisa de um fuzil? Não. Mas e se o cara quiser? Precisar e querer são uma coisa diferente. Mas tem várias coisas que a gente pode querer numa democracia que são repelidas pela vontade da maioria. Isso é liberdade, não é? A gente ser vencido pela maioria e se submeter a uma conduta que a gente não gostaria. Eu acho que esse é o caminho civilizatório. Mas isso é uma forma de liberdade. É. Agora não sei assim eu não vou discordar categoricamente de você Eu só fiz uma pergunta. É só uma pergunta. Mas assim eu acho que vamos lá falando especificamente de armas o problema é que a gente a gente não sabe lidar com isso na minha opinião. É meio a gente também não sabe lidar com coisas muito menos agressivas e com potencial lidar com a posse de arma e portanto você já disse que votaria contra. Eu votaria contra porque eu não acho que a gente é capaz de lidar com isso de maneira eficiente. Mas será que alguém é, Igor? Pergunta mesmo. Vamos pegar de novo vamos voltar para os Estados Unidos você pega um IDH muito mais que nós Há alguns dias aconteceu o episódio teve um acho que seis ou sete pessoas morreram testemunhas de Jeová num ataque mas é muito raro é muito raro. são exceções são absolutamente exceções sim assim como você teve exceção na Noruega você teve exceção na Suécia porra, na Suécia mataram o primeiro-ministro Olaf Palme lembra? Sabe quem é? O cara foi andar de metrô o primeiro-ministro andando de metrô foi assassinado se matam primeiros-ministros na Suécia todos os dias? Não teve Baden-Meinhof na Alemanha? Baden-Meinhof mas se matam centenas de pessoas todos os dias no Brasil a posse e a facilitação das armas é uma das questões é claro ter o crime organizado também né então assim é evolução é evolução ter arma? Olha eu acho que a gente precisa resolver tantos problemas antes da gente pensar em ter uma arma perfeito que é nesse sentido que eu acho que assim não é prático é eu acho que é contraproducente de a gente permitir armas no Brasil de 2023 tá quando a gente atingir uma sociedade que consiga lidar com os outros problemas de maneira mais eficiente a gente não tem mais sei lá metade da população brasileira sem saneamento básico eu acho não dá nem pra colocar na balança nem é nem entra na mesma discussão então é a mesma coisa por exemplo eu sou a favor da liberação das drogas mas eu acho que a gente não tá preparado pra isso porque a gente tem não é nem que a gente nesse caso é mais uma questão de ter tantos outros problemas muito mais fundamentais pra gente cuidar primeiro que essa questão aqui na minha opinião a gente pode ter depois sabe a da liberação das drogas mas filosoficamente eu sou a favor a da liberação das drogas da liberação de coisas em geral cara sem perguntar não eu também sou favorável à liberação das drogas eu acho que esse é um debate que a gente tem que ter agora o nosso amigo Silvio que a gente já entrevistou aqui que é o ministro dos direitos humanos que é nosso amigo eu por exemplo sou contra justo eu sou contra e não tem nada a ver com a questão de de princípio tem a ver com questões de fato a saber né se você me fala assim tem um texto maravilhoso momento cultural tem um texto maravilhoso do Camino mito de Síssemo que diz assim o suicídio é a única questão filosófica verdadeiramente séria tem mais nada mais sério que isso eu decidi se eu continuo vivo ou não é a primeira resposta que eu dou ao mundo aí eu disse continuo bom a partir daí eu responderei todas as outras questões então assim se o cara quer se matar consumindo droga como eu fumo você quer se matar consumindo a marca tal de cigarro ou bebendo não sei o que o problema é seu meu filho agora quando você pensa na questão concreta liberação das drogas o Brasil tem 11 países eu observei isso outro dia em relação quando o Silvio expressou aquela opinião favorável são 11 fronteiras secas 7 mil quilômetros de litoral com as reentrânsito são 9 mil ah mas vamos com a lei de Portugal Portugal fez fronteira com a Espanha e com o mar será que a gente consegue liberar droga sozinho não mas não tem jeito de fazer isso sozinho não tem jeito eu acho que porra cara será que você é contra no Brasil de 2023 ou você é contra porque é contra e acabou não não sou contra e acabou não então é mais ou menos eu então eu não sou assim eu sou é que eu gosto de falar de um outro jeito eu gosto de falar do jeito contrário que eu sou a favor mas agora eu acho que a gente precisa resolver outros problemas e aquele monte de gente pobre que está na cadeia por causa do tráfico de drogas por causa de um baseadinho um baseadinho né pois é uma questão válida eu acho que dá pra gente debater isso daí e chegar numa esse daí é mais difícil de chegar a uma conclusão que a gente tenha uma unanimidade você é a favor da liberação de todas as drogas de algumas drogas eu sou a favor da liberação de todas as drogas eu acho que bom se a gente for falar em crime organizado mas eu acho que tem um impacto ali eu acho que mas o meu prisma de verdade é a liberdade do cara fazer o que ele quiser com ele mesmo é isso é aí que eu estou de verdade estamos juntos nisso sabe então não é nem uma questão de sei lá a gente precisa fazer isso agora porque eu não acho que a gente consegue fazer isso agora então se eu for falar pra você eu acho que dá um impacto forte no tráfico de drogas não é nisso que eu estou pensando eu estou pensando no cara poder fazer com ele mesmo o que ele quiser o Igor olha como esse mundo é estranho os Estados Unidos tem a legislação acho mais liberal sobre armas do mundo não conheço possivelmente nada mais e a mais restritiva sobre drogas a política sobre drogas que existe em toda a América Latina e de certo modo no mundo é a política americana é bom mas está mudando pelo menos em relação a maconha lá acho que tem dois, três estados que não liberaram ainda então curiosamente por exemplo o Texas lá pode lá está tranquilo então eu acho que isso daí é uma questão de tempo eu acho que a maconha pelo menos é uma questão de tempo e não muito tempo para estar liberado no mundo eu tive uma uma experiência lá em Los Angeles que estava vendo tinha duas meninas vindo elas estavam fumando o baseado delas e tinha um policial cuidando porque estava tendo um evento que eu ia nesse evento num teatro lá aí o a moça que está aqui conversando com a outra não sei o que puxou o baseado virou para o lado soprou na cara do polícia eu olhei aquilo ali em choque e o polícia falou do bom aí ela pediu desculpa ela pediu desculpa o polícia falou beleza e ela foi embora eu fiquei nossa cara que coisa da vontade sim eu nem fumo mas assim quando eu vou a esses lugares eu fumo só porque sim entendeu eu estava em Amsterdã peguei um uísque fui para a calçada fumar um cigarro e tomar um uísque a moça do hotel saiu correndo atrás de mim aí passaram os caras fumando umas bagunas de baconha eu falei ai o uísque não pode é claro que você fica naquela coisa assim é um choque cultural nos Estados Unidos você não pode beber bebida ou colher é um choque cultural porque eu penso na minha mãe se a minha mãe souber que eu bebo uísque ela fala não filho tudo bem prosperidade eu falo assim não fumei maconha o mundo acabou o mundo desabou mas também aqui no Brasil quando a gente fala de maconha é um establete horroroso com um papel da polícia um monte de munição é isso que a gente pensa é isso que minha mãe pensa quando fala maconha ela não sabe que é uma florzinha a única coisa que eu penso é assim é que você libera maconha se você não libera as outras drogas não vai adiantar nada do ponto de vista do tráfico adianta? acho que adianta um pouco talvez pelos presidiários tem muita gente encarcerada por maconha tem mais de 800 mil presos no Brasil e 40% situação irregular e acho que acho que 20 e tantos por cento é maconha é um absurdo queria te fazer uma pergunta você conhece o seu sistema de valores como ninguém só você conhece verdadeiramente o que você pensa qual que é a tua moral né? você se sente representado de acordo com o seu sistema de valores melhor representado por esse governo que entra em 2022 ou pelo governo que o antecedeu? porra, caralho essa pergunta essa daí é basicamente uma pergunta de você é mais você gosta mais do Lula ou do Bolsonaro? não é verdade não é verdade é uma lógica de mundo até porque quando a gente fala do governo Lula nós vamos falar por exemplo de liberação de droga mas vamos falar por exemplo de uma política identitária diferente da do Bolsonaro e no Bolsonaro tem liberação das armas mas uma política identitária o que combina mais com você? cara, essa é uma pergunta complexa existem coisas paradoxais conflitantes existem existem a maioria por exemplo questões identitárias e tal questão de liberação em geral se você estiver falando de algo que permita que o indivíduo seja ele mesmo eu sou a favor independente de quem está de quem está pregando isso tá? agora se a gente for falar dos avatares que representam esses lados políticos pessoalmente eu não gosto de nenhum dos dois pessoalmente não é uma questão de eu acho que tem mais a ver inclusive eu sei que o Reinaldo discorda mas eu acho que o Lula é meio bandido entendeu? eu tenho um pouco de medo do que pode acontecer acontecer com uma com a volta dos tentáculos do PT na máquina pública a fim de sei lá dominar a parada toda porque isso já aconteceu antes e eu tenho um pouco de medo nesse sentido por outro lado eu escuto de vez em quando os caras falando ah pô Bolsonaro pelo menos não era corrupto meu irmão como é que tu fala um absurdo desse a gente está vendo agora eu estava escutando hoje na Band News os caras falando das joias e assim aquilo ali é só corrupção não tem outra coisa assim a gente não sabe nem porque que joias de 3 milhões de dólares foram dadas e corrupção e corrupção pessoal porque assim nem é assim eu estou eu não estou fazendo juízo de valor mas assim eu montei um esquema de poder que demanda que eu tenha de aguentar corruptos desse partido desde aquele inclusive do meu para manter a máquina de poder não é corrupção pessoal é enriquecimento pessoal é pegar numa única caixa de joias 16 milhões e meio então dizer que um governo desse aí não tem corrupção assim eu acho que é ir longe demais sabe assim você fala se quiser mas qual foi o faturamento você tem você tem um incubador depois eu quero que você fale um pouco quantos são os podcasts você tem mas assim toda a sua máquina de podcasts fala se puder se não puder você fala é mais ou é menos arrecadou quanto sei lá em 2022 2022 foi o ano daquilo absoluto da grande merda e a gente faturou 6 milhões digamos que não tivesse a grande merda teria dado quanto teria dado uns 20 teria dado uns 20 é o valor do colar é é o valor do colar então assim você é um ano inteiro quantos podcasts você tem tem uns se a gente for pensar em programas e não só podcast porque a gente está meio que sabe programas tem uns 10 tem uns 10 os caras tem um prédio de 5 andares com absolutamente assim equipado estado da arte estado da arte fui lá fui muitíssimo bem tratado bebida comida tudo bonitinho gente bacana ele está falando 20 milhões o cara leva o cara leva é que eu faturaria faturaria não é que põe no bolso isso é fatura é o que eu espero faturar esse ano atenção isso é faturamento ele tem as despesas todas se eu fosse pegar lucro vai um milhão o cara pega numa caixa de joia de um suposto presente e leva 16 milhões e meio é então você falar pra mim ah esse governo não tem corrupção eu fico meu Deus cara você mora em que planeta do mesmo jeito que pra mim o Lula tem uma puta responsabilidade sobre tudo que aconteceu de escândalo de corrupção você acredita piamente no que a Lava Jato disse que revelou não eu acho que a Lava Jato criou um espetáculo ali e eles mesmo fizeram com que pessoas como Reinaldo Azevedo batessem na Lava Jato que se eles tivessem feito tudo bonitinho e chegassem às mesmas conclusões eu não acho que ele teria um problema com a Lava Jato por exemplo mas como as coisas foram feitas eu não sei a sensação que eu tive até falei com o Sérgio Moro a sensação que eu tenho é cara vocês fizeram de tudo pra tirar o Lula da eleição isso daí pelo menos pra mim ficou claro conseguiram tudo bem rápido assim por que que andou tão rápido o que que aconteceu de diferente aí que andou rápido a resposta dele é cara a gente não devia a gente devia se espantar quando anda devagar e não quando anda rápido isso foi a resposta dele que abafoga né mas a justiça só funcionou bem com o presidente não com o resto da população eu esse foi o que eu disse achei estranho funcionar tão bem nesse caso e assim não é como se se essa aqui fosse a regra e geral e às vezes andasse lento é o contrário então por que que inclusive só esse andou tão rápido assim mas muito rápido então tem tem com certeza uma questão política ali da da Lava Jato que se não existisse na minha opinião seria uma operação muito o Igor andou rápido e é só uma coisa assim quando é que o Reinaldo que a época ainda tava as turras com o PT hoje dizem que eu sou petista a pouco também tu vira pro Lula e pergunta pra ele se ele é o que onipotente sim mas é mas isso é é uma ironia é uma ironia é uma ironia como é que você espera que as pessoas entendam é uma ironia é uma ironia não mas você alguma vez se preocupou com o que pensa ao seu respeito eu não me preocupo nem eu então a gente tá junto nessa tô cantando e andando o fato é naquele dia eu tive 14 chamadas na imprensa brasileira e portanto a entrevista funcionou né então assim o que nós estamos falando aqui é de cumprimento de ordem legal ou não quando eu me volto contra a Lava Jato eu me volto contra a Lava Jato em 2014 que é o ano da criação dela por quê vamos lá Igor é acusado de alguma coisa eu prendo Igor prisão preventiva prisão preventiva no Brasil não tem prazo não sei se você sabe eu posso te prender o juiz te prende até quando e depois eu vou lá perguntar e aí você tá afim de falar alguma coisa eu posso te deixar aqui preso pra sempre até você ser julgado pode demorar quanto tempo anos como aconteceu com Sérgio Cabral um criminoso um criminoso agora ele pode passear pelo Brasil que sai porque ele ficou em prisão preventiva sem o processo avançar então eu te prendo preventivamente até você me contar cara isso é aceitar você falseia você torna todo tipo de achado incrível porque o cara tá preso o cara preso numa prisão no Brasil fala qualquer coisa tá em Bangu você conhece o Rio de Janeiro bem melhor que nós dois juntos imagina Bangu no verão como deve ser é uma delícia o cara tá lá preso se ele abrir a boca numa delação premiada ele sai eu não sei vocês mas eu acho que eu teria um incentivo em falar qualquer coisa qualquer coisa você fala qualquer coisa o no caso do Sérgio Cabral ele acusou o Bruno Dantas do TCU e é mentira comprovadamente mentira ele acusou o cara e outros ele acusou e depois ele disse assim que ele diz mentiroso 45 anexos porque o cara tá preso isso é tortura assim se eu tive algum mérito na vida foi em 2014 ter percebido isso entendeu e agora eu tô esses dias esses tempos eu tenho enchido o saco do Dallagnol eu tenho perguntado Deltan Dallagnol e aí o Bolsonaro o que você fala ele diz é precisamos averiguar o que aconteceu diz não peraí as joias a coisa já aconteceu o Bolsonaro não disse que ficou com as joias masculinas disse o Bento Albuquerque não disse para o príncipe saudita incorporamos as joias ao patrimônio brasileiro e é mentira porque elas não foram incorporadas por que que um almirante mente para o príncipe da Arábia Saudita e por que que o Bolsonaro confessa que ficou com as joias cadê a Lava Jato cadê a turma da Lava Jato por outro lado como é que combate a corrupção combate a corrupção ou não sei o que o ódio à política e é aí que eu tenho uma reserva com você eu gosto de você num monte de coisa quase tudo mas aí eu tenho uma reserva com você eu já escutei você falando sobre isso e geralmente eu perco assim caralho acho que ele está falando comigo pretensioso eu pensei caraca ele está falando mais ou menos o que eu sei isso aqui está me batendo eu tenho uma eu tenho mesmo assim eu eu os políticos eu não consigo confiar em nenhum isso é muito interessante fala um pouco sobre isso porque você você reverbera o pensamento de muita gente o que você pensa dos políticos e o que você pensa do Supremo cara eu sobre o Supremo eu acho que eles deviam estar idealmente eles estariam prestando atenção em outras questões mas que tem mais a ver com o que eles deveriam estar fazendo tipo vendo se um troço é constitucional ou não umas paradas assim e não tendo que lidar com fake news sabe suponho que esse não seja o papel principal do Supremo não mas e se tiver de ser mas eu tenho medo de um cara também tem o Alexandre de Moraes concentrar os poderes da forma que ele concentra e ser capaz de definir o que é o que não é fake news e quem pode quem não pode falar tá eu acho isso um dos assim parece que pra salvar a democracia a gente tá usando um remédio que pode ser o veneno da democracia que é pode se tornar censura isso por exemplo quando ele vai você entende quando eu falo que ele de bobo só tem um dado é muito inteligente é muito inteligente isso cara é que eu converso com gente inteligente quando ele tá quando ele tá à frente do TSE e ele censura um documentário que deixando claro não sou assinante não não você tá falando do Brasil Paralelo do Brasil Paralelo não é que é realmente o Brasil Paralelo é é mesmo mas assim até que ponto a gente pode usar um a máquina assim o poder público pra impedir que um veículo como o Brasil Paralelo solte para os seus próprios assinantes não é pra todo mundo é pros seus próprios assinantes um documentário que puxa o saco do Bolsonaro que é quem mandou matar Jair Bolsonaro acho que esse é o nome então sem ver antes dele sair tem outro nome que não seja censura prévia é isso? eu acho que não então chegar nesse ponto pra mim se não acender um alerta vermelho na cabeça de todo mundo a gente tá vivendo errado você não acha que o Rio de Janeiro é só porque a gente tá batendo no lado que a gente não gosta eu assim se se vamos fazer uma brincadeira aqui faz de conta que você tá me entrevistando tá pode ser? tá o que você acha sobre isso sobre o que o Alexandre de Moraes fez com o documentário do Brasil Paralelo e pode isso? ô Igor deixa eu dizer uma coisa é e eu sei que o seu público aqui tende a discordar existe um fundamento e existe um fundamento aplicado à realidade tá se você tem um momento em que a democracia está sob ataque e ela está tá se você tem hostes organizadas contestando a democracia e se alguém coloca numa forma interrogativa aquilo que é uma teoria conspiratória que atenta contra a própria democracia então aí você pede que a justiça tenha um papel de intervenção no próprio processo democrático idealmente você tem razão parece censura prévia e parecendo censura prévia viola a constituição agora quando você tem grupos organizados violando a constituição como princípio e pregando uma intervenção militar no processo eleitoral esse pessoal do Brasil paralelo resolveu entrar e se juntar ao Brasil paralelo que prega de algum modo ainda que lateralmente a intervenção militar tá então se você me perguntasse extraído do contexto como situação pura antes do filme ao ar censurar vou dizer não quando você faz quando você toma decisão aplicada a circunstância aí sim agora isso não quer dizer que a gente vai dar sempre ao Alexandre de Moraes o poder de fazer censura prévia né porque no caso não acho que seja censura prévia agora parece parece e se a gente estiver falando sobre o Alexandre de Moraes por exemplo ele recentemente ele impediu que uma figura que você gosta muito Nicolas Ferreira por exemplo falasse no Twitter e pediu que a Bárbara acho que é Bárbara o nome dela de um outro canal do YouTube falasse no Twitter também pediu que o Monarque falasse no Twitter e alguns outros pessoas falassem no Twitter em redes sociais de uma forma geral eu acho que isso daí tomar pra si o poder de quem pode falar ou não eu acho muito perigoso lembrando sempre que no caso o Alexandre submeteu essas decisões ao pleno porque agora o Supremo essas decisões tem que ser submetidas ao pleno e o pleno autorizou então assim não são decisões monocráticas mais agora quando não foram não não sempre submetidas sempre submetidas ao pleno agora de todo modo você citou o caso do Nicolas veja só o que eu estou falando aconteceu antes do que do que esse agora mas então o antes o problema é assim a justiça também tem esse papel de entender o contexto nós estamos falando da mesma coisa nós estamos falando do Nicolas meter uma peruca loura submeter os trans ao ridículo as pessoas trans ao ridículo é transformando o que eu acho de uma suprema covardia quer dizer você pega um deputado federal ainda que seja esse moleque irresponsável idiota agora ele é um deputado federal o mais votado do Brasil isso é uma posição de poder então quando ele faz esse cara é o mais votado do Brasil claro que é mas assim comunica algo poderoso mas vamos fazer uma votação então o sol gira quem é que se move é o sol ou é a terra é a terra mas parece que é o sol né parece que é o sol vamos botar em votação e vamos tomar decisões a partir disso porque você sai o sol está aqui tem gente que fala que a terra é plana então não duvide nada e depois ele está aqui assim é tão evidente que é o sol que se move que não pode ser o contrário é muito evidente eu não senti nada eu não vi nada e no entanto começou aqui e terminou aqui acontece que se eu tomar decisões de políticas públicas a partir desse erro você imaginou imaginou o desastre então assim tem uma hora que é preciso fazer alguma coisa fazer alguma intervenção 8 de janeiro justificou essas supostas arbitrariedades do Supremo a que você se refere ou seja os caras a turma do Bolsonaro destruir os principais prédios eu acho que cara chegar no ponto do 8 de janeiro aquilo ali na verdade é quem está no poder é que devia estar cuidando estou prestando atenção nisso aí assim era óbvio assim eu observando o que aconteceu lá nos Estados Unidos observando o que estava sendo construído aqui no Brasil pra mim que não sou um analista político não estou envolvido com esse movimento nem nada pra mim aquilo ali era só uma questão de tempo pra acontecer mas você não está alimentando a teoria conspiratória de que o PT viu o que ia acontecer e deixou rolar não, não, não meu ponto meu ponto é você viu que eu estou tentando te salvar né às vezes você não está alimentando essa teoria não não estou eu não sou um cara da teoria da conspiração você não é mesmo a minha questão é assim cara a gente podia ter te tomado um pouquinho mais de cuidado também acho eu estou falando do Ibanez eu defendi a prisão do Ibanez Rocha no dia no dia 8 eu falei prende porque é claro que ele poderia ter impedido ele não impediu é simples será que o Ibanez foi só dele ali dele quem do Ibanez será que não tinha mais não dava pra gente cuidar de uma maneira um pouco mas você sabe que eu acho que o Igor isso aqui vai ser surpreendente para o nosso público eu acho que houve erro do governo eu também acho Lula eu acho que houve um erro houve um excesso de confiança houve um excesso de confiança e assim a maioria nos ama porque a festa da posse tinha sido uma coisa tão formidável foi, não foi? foi extraordinário foi um negócio espetacular e não aconteceu nada e não sei o que eu acho que houve um excesso de confiança na linha assim não vai acontecer nada não existe infiltração nas forças armadas não existe infiltração no GSI não existe infiltração na BIM ô Igor eu vou falar de boa Valfredo eu sabia você sabia todo mundo sabia que tinha infiltração nas forças armadas que tinha infiltração no GSI uma coisa me impressiona e um pouco assim ficou não vai acontecer nada é, foi a sensação que eu tive também é assim vai não parta do princípio você já partiu alguma vez do princípio que as pessoas gostam de você? eu nunca parti cara, eu não porque até observar o contrário é bem fácil então assim eu não parto do princípio que as pessoas gostam de mim eu não tenho esse excesso de confiança e ali houve um pouco de excesso de confiança também concordo e portanto de omissão mas você tem um posto de observação privilegiado da sociedade brasileira um cara como você evidentemente tem um uma é muito atilado para entender as pessoas e os movimentos do povo no Brasil porque você está comunicando para o povo se dá certo essa comunicação é porque você entende o que as pessoas querem ouvir eu quero ver onde é que você vai chegar com isso aí não, a minha pergunta é a seguinte o que é que o que é que fez aquelas pessoas se moverem das suas casas para ir lá arrebentar os prédios dos poderes na sua opinião o que que fez? cara, eu acho que é um um delírio começando pela ideia de que as eleições não representam a vontade popular isso daí é o motivo número um eu acho e aí disso saem as outras coisas que é não sei um amor meio religioso ao Bolsonaro no sentido de que não sei parece que ele é meio doente né meio doente pra mim é absolutamente doente eu tenho exemplos perto de mim que você não consegue mostrar pra pessoa que aquilo ali é tão claro que é mentira que é ridículo deixa eu perguntar uma coisa é impossível falar com um bolsonarista isso não é um pouco impossível eu acho que qualquer extremista é impossível conversar com um bolsonarista não mas eu não sei se hoje ter esse bolsonarista tão assim na linha hoje tá menos menos Lula recebe informações de Deus com bolsonarismo assim ele não erra isso pra mim é o mais assustador de tudo que assim como é que pode alguém acreditar o que esse cara fez isso o que que esse cara fez você que é um comunicador o que que esse cara fez você não sabe eu não sei do que que ele fez pras pessoas gostarem desse jeito nem nós eu também não pras pessoas gostarem desse jeito eu acho que é uma construção de cinco anos seis anos que vem lá de um pouco mais bolsonar o bolsomito em 2016 começa isso isso né é o lance do mito não sei o que o sentimento antipetista foi formando um messias que é o bolsonaro e ele foi se tornando cada vez mais com as falas dele representando um um brasileiro que não gosta de política que não gosta de político né e ele vai falando aquelas paradas é que pra uma pessoa normal aquilo nossa caraca esse cara foi longe dessa vez hein mas o cara que tá com tanta raiva do político que ele pô compra e é isso mesmo e não sei o que e eu acho que isso foi transformando o bolsonaro em um deus que é a posição que ele tá hoje pro bolsonarista extremo às vezes você não incentiva um pouco essa você não acha que você incentiva um pouco essa repulsa política ó eu eu acho que você tem também eu acho que sim porque eu tenho também e ó cara eu vou nesse campo aí a gente vai se complementar porque você vai falar pro cara gostar da política do político e eu vou falar pro cara desconfiar toda vez do político não eu também vou falar pra ele desconfiar então tá bom é porque assim quando eu falo isso da maneira mais agressiva porque eu quando eu vou conversar com políticos em geral eu falo cara pra mim o teu principal defeito é ser político eu não gosto de político eu ouvi você falar isso pro Bolsonaro eu falei isso pro Bolsonaro você vê como eu te acompanho eu falei isso você falou assim eu acho que o seu principal defeito é ser político é a gente discorda brutalmente eu acho que o principal defeito do Bolsonaro é sobre uma ignorância brutal sobre todos os assuntos mas se ele não fosse político ele não seria porra nenhuma o Geisel falou é um mal militar o superior dele no exército disse é ambicioso diz coisa sem sentido você sabia disso? tem uma ficha sabia sabia é ambicioso diz coisa sem sentido é completamente destranbeleado então assim bicho o problema do 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 Bolsonaro é o Bolsonaro não é ser político mas como é que o ser político tem prazer que tem um Bolsonaro na minha família o Igor o ser político no Bolsonaro amenizou amenizou a gravidade de ser Bolsonaro não mas todo mundo tem bolsonarista na família eu também tenho quem não tem eu tenho mais do que um bolsonarista quem não tem tem um Bolsonaro na família eu acho que isso quer dizer eu não entendi que é igual as mesmas ideias as mesmas ideias eu acho que é por isso que ele se comunica tanto com a galera porque eu acho que tem um monte de ele representa fielmente uma galera qual é o erro erro não erro porque erro lembra estratégia política qual é a fragilidade principal qual é o problema principal do Bolsonaro e do bolsonarismo na sua opinião qual é o mal que eles representam pro Brasil e podemos fazer isso em relação ao PT também tem problema em relação ao Bolsonaro é uma questão sei lá olhar pra sociedade como se ela tivesse sido melhor 20 anos atrás eu acho que isso daí é o principal e que não foi obviamente não foi a cada ano a gente vive o melhor ano da humanidade isso então eu sei muito mas tomara inventar no chuveiro elétrico ressonância magnética hoje a gente discute hoje tem um livro aqui do Silvio Almeida isso mesmo então então assim você olhar pros anos 90 e falar que filosoficamente lá a gente tava melhor você tá meio nossa peraí lá a gente tava xingando os outros de preto isso a gente tava fazendo isso nos anos 90 então não não acho eu acho que o Bolsonaro ele tem uma ele ele é putz eu não quero ofendê-lo mas eu não se ofenda se você estiver ouvindo isso mas eu acho que ele é chucro demais intelectualmente pra liderar uma galera entendeu eu acho que as pessoas eu não sei não se engrandecem ao seguir Bolsonaro tá já em relação um líder sem virtude eu acho que é um exato já o Lula eu acho que ele é um cara que ele se comunica muito bem eu acho que ele ele é muito habilidoso politicamente até na hora de escolher quem vai estar perto dele eu acho que ele faz isso de uma de uma forma que ele comunica só virtudes tá não tô nem eu não tô levando em consideração capacidades nem nada disso não mas eu tô dizendo que as escolhas que ele fez ministeriais o colocam numa posição humanitária superior sabe em comparação com o governo anterior tá por exemplo quando você coloca uma pessoa indígena no teu governo você tá comunicando algo que te engrandece do ponto de vista humanitário mas você acha isso positivo acho positivo acho muito habilidoso não acho que é à toa não acho que é de graça nem acho que é também você não acha que é bem intencionado eu não duvido eu não duvido que não seja pode ser tá mas eu não ficaria surpreso você tá dizendo tem cálculo aí é isso que eu tô dizendo tem cálculo ali tem problema a política não é cálculo eu acho que tem problema não acho que tem problema não eu acho que o efeito prático é mais importante se teve cálculo ou não tá então o cuidado que eu tenho com o Lula do meu ponto de vista é mais se ele porra não vai usar todas essas vantagens que ele é capaz de obter por ser quem é pra pro bem do você tem medo do Lula você tem medo do Lula te ganhar ele não vai me ganhar porque ele é político é só por isso o que você faria diferente conversando com ele ele é um cara legal ele contou uma piada pra mim que eu não acredito que eu tô ouvindo isso do Lula ele falou cara você sabe quando chegava um cara novo lá no chão de fábrica e ele me olhava assim eu fazia assim ele não tem o dedo daí ele fazia eu fazia assim ficava assim né aí o cara achava que eu enfiava o dedo inteiro e desde quando eu olhava pro cara assim tava ele tentando enfiar o dedo do meu ar cara eu não acredito que o Lula tá me contando isso então assim ele é um cara que é muito gente boa não tem como negar mas eu ouso dizer que a conversa com o Bolsonaro foi bastante agradável também nos bastidores e tal se a gente for excluir o fato que ele era o presidente do Brasil na ocasião então não sei cara eu não consigo odiá-lo se a gente excluir se a gente excluir o fato não tô querendo te melhorar tá e nem salvar o Igor de nada que eu me dou muito bem com o Igor até porque ele é ele sabe se defender muito bem ele é maravilhoso mas ele defende torturadores sim e não tem nada assim e eu não quando ele fala do brilhante Ustra isso foi chocante né isso pra mim não isso tem um peso cara isso tem um peso ele podia falar qualquer coisa cara isso tem um peso fundamental porque é o seguinte o Igor tá aqui eu pergunto o que eu quiser pro Igor o Igor me responde se quiser se não quiser me manda tomar caracu vai embora e nosso compromisso é levar pro ar o que tá aqui portanto você pode ir embora chega agora quando eu tô te torturando eu não posso ir embora você não pode ir embora você perdeu toda a vontade sobre si mesmo você perdeu a autoridade sobre si mesmo você perdeu o senso de alteridade inclusive do que é o outro é tão brutal o negócio da tortura que quando um sujeito canta as glórias da tortura ele canta as glórias de um mundo Igor em que eu não existo e você não existe e pior ele normaliza isso nas pessoas ele normaliza que acham que aquilo então assim quando você não desconhece que eu eu enfrento patrulha porque ah Reinaldo foi batia no PT e agora adoro PT que tem essa coisa aliás vou lançar um livro a respeito que vai sair pela Contra Corrente com os meus artigos desse período assim ah porque mudou eu não mudei nada eu só não entendo que alguém possa normalizar a tortura porque eu com tortura não existo você com tortura não existe você é produto da liberdade você é produto da liberdade ou não é sem dúvida porra quantos são os seus quantos são os produtos que estão hoje sobre o seu guarda-chuva aliás eu preciso falar um pouco disso quantos são quantos quantos programas você está dizendo isso ah cara deve ter uns 10 ali e esses programas eles sempre são pensados se eu pensar se teve algum que chegou em mim para fazer eu acho que não todos são iniciativas nossas e a gente usa uma para criá-los a gente olha para uns lugares que assim pô acho que dava para a gente amplificar essa voz aqui eu acho que dava para a gente dar mais luz para esse assunto por exemplo o primeiro o primeiro programa nosso que é com que existe é o Vênus e quando a gente ia falar sobre explicar para as pessoas o que era o Vênus era ah é como se fosse um flow só que de mulheres significando o que é um é uma visão de mundo feminina feminina então assim aqui são dois o Vênus fala as apresentadoras é a Cris Paiva e a Yasmin e a Cine elas fazem basicamente a melhor voz do Google é ela faz a voz do Google a Cris é comediante e elas é bom conversam com pessoas lá com a visão de mundo de duas mulheres né e aí vem sei lá vem o Prosa Guiada o Prosa Guiada é um programa mais 18 para conversar sobre esses assuntos quem apresenta é a Amy White que é uma atriz pornô tem tu manja claro assisto eu conheço a Amy White eu conheço a Amy White então aí tem o Ciência Sem Fim tem o Ciência Sem Fim que representa o Sérgio Sacani e ele fala basicamente sobre espaço não sei o que mas ciência em geral tecnologia e tudo mais aí tem o Amplifica que é sobre música que é apresentado pelo Rafael Bittencourt criador do Angra tem tem o Avesso que acontece lá no Capão Redondo que é do quem apresenta é o Ferrez teve por um tempo a gente precisou pausar por causa da crise o Noir que era a mesma coisa era um flow só que com a visão de mundo de pessoas pretas começa com e esse era muito interessante porque ele começa com o Alê Santos e o Paulo Cruz que são duas pessoas pretas com a visão de mundo completamente diferente assim o Paulo Cruz é um cara mais conservador cristão de direita não sei o que e o Alê é um progressista é um cara com uma visão de mundo e era muito interessante como eles se complementavam nas conversas e tal o Alê precisou sair ele quis focar na carreira literária dele entrou o Flip e no fim a gente acabou tendo que pausar e vai voltar agora com uma nova vertical que a gente vai lançar se tudo der certo no mês que vem que é o Flow News que vai ser é uma vertical que está sendo liderada pelo Carlos Tramontina que legal e o Noir Ex-Globo Ex-Globo é o cara dos seis ônibus e o Noir volta como um componente do Flow News também porque é uma outra forma da gente financiar esse produto o Noir especificamente isso mobiliza quantas pessoas Igor? do ponto de vista de emprego de produção hoje no grupo inteiro deve ter umas 120 pessoas tá é a gente surgiu em 2018 surgiu em 2018 é e cara a gente começou a ganhar dinheiro de verdade dois anos ganhar dinheiro nem ganhar dinheiro de verdade não ganhar dinheiro receber salário pelo Flow dois anos e quatro meses depois que ele já veio ao mundo e aí a gente capinou todo o lote ali a gente começa no final de 2020 a abrir espaço e criar novos criar uma cena que não existia que assim a gente era absolutamente hegemônico na verdade só tinha gente então se fosse falar desse tipo de programa só tinha gente porque os que começaram depois o Podipá virou o anjo que se rebelou também aconteceu isso o anjo caído o anjo caído lá em 2018 começou se eu não me engano mais ou menos na mesma época o podcast que é do Dilope que é um comediante o Poucas que era apresentado pelo Cauê Moura mas era um projeto do UOL e o Clou eu cheguei a dar entrevista você viu que a gente não tem uma cortina e não tem um mesão aqui parabéns inclusive vocês inventaram inventaram uma estética você sabe eu até escrevi um pouco eu acho que ele iria pedir umas dicas é um pouco estética eu chamo estética caverna uma coisa caverna chique porque é cortinão telão mesão e assim os microfones e a ideia de que a gente está aqui numa coisa meio quase clandestina e que de clandestina não tinha nada mas assim mais de que de qualquer modo você traduziu a coisa cara funcionava 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 e funciona porque vocês são e eu não estou querendo contestar vocês aqui não é que a gente não tem cara disso não adianta a gente fazer cara de caverna eu faço cara de caverna você imagina eu fazer cara de caverna eu não tenho cara de caverna não, não, olha Igor não muito você quer coisa mais cara de caverna do que isso? não tem não tem não tem cara de caverna a gente não ia fazer cara de caverna mas vocês fizeram essa linguagem e ganharam milhões com isso milhões que eu digo de espectadores de espectadores e é muito impressionante esse negócio e é por isso que eu quero saber eu estou fazendo essa introdução qual é um pouco a sua trajetória o Igor com 18 anos está fazendo o que? o Igor com 22 23 está fazendo o que? para onde você foi e como é que surgiu o flow? cara com 18 anos eu estava um ano atrasado no colégio porque eu fiz escola técnica fiz a escola técnica estadual lá no Rio fiz a prova passei mas a minha mãe queria muito que eu fosse para a federal aí eu fiz o primeiro ano fiz a prova de novo passei na federal e eu tive que fazer o primeiro ano de novo então com 18 anos eu estava eu era o mais velho da minha turma porque eu tinha repetido um ano e com 19 eu fui eu servi o exército fiquei um ano lá servi no forte do Leme no forte do é um milico como nós daí sou daí esse menino esse menino milico esse eu sempre soube que ele era do nosso fiquei um ano lá mas sabe que eu saí na primeira baixa cara eu achava que para mim era muito difícil receber ordem gente muito mais boa que eu então eu tinha uns caras lá que só porque eles estavam lá há mais tempo eles falavam por exemplo eu era do o cara o capitão da bateria porque como era um quartel de artilharia eu chamava o grupo de bateria o capitão da bateria ele queria que eu trabalhasse na galera dele que era a galera que cuidava do forte e aí tinha para ele ele estava me dando um certo um certo abono ali mas para mim era horrível porque eu queria mesmo era estar na informática na biblioteca na comunicação social não sei o que mas como ele gostava de mim ele estava me fazendo bem me deixando ali que era basicamente barrer o chão fazer cricri e pintar o forte pô cara e aí a gente tinha uns líderes ali que eram putz cara difíceis assim para dizer o mínimo tinha visitação ao forte tinha as vezes as pessoas casavam no forte e a gente tinha que mantê-lo bonito e aí pintava a gente pintava o forte inteiro toda semana porque o cara ele não queria ele achava uma perda de tempo para a gente fazer direito sabe tipo tira a tinta velha e pinta de novo nasci não queria então assim a gente tinha que pintar toda semana porque toda semana ficava ruim porque a gente pintava todo jeito todo dia do jeito errado e aí aquilo me incomodava muito assim ter que lidar e abaixar a cabeça e dizer sim senhor para os caras que eram muito mais burros do que eu esperava que alguém naquela posição fosse e aí eu saí na primeira baixa dali durante esse ano eu estudei para a faculdade para a universidade e eu passei para a UF que é a Universidade Federal Fluminense fazer letras já fiz falas lá no lugar muito bacana por que letras? porque eu sempre soube cara que eu sempre gostei muito de sempre gostei muito de inglês primeiro de tudo sempre gostei muito de português e eu achava que eu ia trabalhar me comunicando com as pessoas mas dentro de uma sala de aula eu achava que eu ia ser professor porque não sei eu tinha uma facilidade com aquilo ali de mostrar sei lá até de ensinar mesmo e de me comunicar que eu achava que era ali que eu ia acabar a minha vida no máximo sendo professor de inglês ou de português eu achava cara isso aqui é meu ponto de partida e dentro da língua eu vou me desenvolver e vou ser um professor eu achava que era isso que acontecia comigo sempre foi letras nunca entrei na faculdade para fazer o trafico você sabe que nós temos isso em comum eu também fiz letras não concluí fiz letras e jornalismo não concluí na USP mas fui até adiante mas eu não terminei na UF não porque eu passei para a UF mas eu tinha um problema que era eu trabalhava de estoquista na Leader Magazine eu não sei se vocês sabem eu conheço muito bem é como se fosse uma C&A uma C&A do Rio de roupa tanto que a gente fala lá no Rio que só é Natal quando os caras da Leader Magazine falam como que é? deixa eu falar Leader Magazine Leader Magazine agora virou loja de líder mais Leader Magazine na época era enfim aí eu tinha que trabalhar eu trabalhava na Leader de estoquista e eu tinha que ir para a faculdade que era em Niterói e eu morava e trabalhava no Rio então tinha que pegar uma barca e tal então assim tinha um problema de chegar na hora e tinha um problema de voltar para casa também e aí todo esse esse meio me impediu de continuar estudando na UF eu tranquei imaginei que fosse voltar depois acabei não voltando eu fui trabalhar depois num escritório de uma empresa que consertava ar-condicionado essa empresa se dividiu e você tinha que idade? eu tinha 20 21 vai 21, 22 por aí aí foi isso mesmo fiquei ali um tempo e pelo ProUni por insistência da minha esposa que na época era minha namorada ela falou faz o ProUni eu vou voltar para a UF então vou voltar para uma outra então a gente já se encontrou antes o ministro Adalio vai ficar feliz com isso a gente já se encontrou antes a gente já se encontrou antes o Igor e aí eu fui eu estudei numa universidade que não existe mais que é a universidade mesmo que era do grupo da Gama Filho que era do Leveson é, não vou saber o nome do cara e aí fiz lá fiz letras lá entrei no segundo semestre de 2007 e que era universidade semestre e aí era lá na Rosé Bonifácio perto do North Shopping pra mim era muito fácil sair do trabalho e ir andando depois ir andando pra casa era bem tranquilo e na minha cabeça eu tinha que fazer todas as matérias o mais rápido possível porque eu precisava de um emprego eu tava ainda no escritório escritório do ar-condicionado e aí depois eu comecei a fazer uns uns estágios que era de traduzir até hoje quando falo em traduzir meu joelho esquerdo dói porque eu lembro eu lembra da sensação que é sentar de madrugada porque era o tempo que eu tinha pra ficar traduzindo igual louco aí depois eu estagiei no CNA por 20 dias porque surgiu a oportunidade da cultura inglesa e eu fui pra cultura inglesa em 2009 em 2010 eu me formei aí no finalzinho ali do meu período de um ano e meio que eu fui estagiário lá eu fiz uma prova no certificado internacional e eu fui meio cabeçudo nessa porque eu fiz o maior o nível mais alto do certificado de Cambridge que é o CPE pra você ter uma ideia dos 25 professores que existiam na filial acho que um tinha esse certificado e aí chega um estagiário que faz a prova de CPE e passa e eu não tinha um curso formal de inglês inglês eu aprendi mais por orelhada mesmo eu queria saber eu queria jogar videogame e entender o que estava acontecendo a maior parte do que eu sei de inglês eu aprendi sozinho e é difícil explicar isso no mercado de trabalho e aí fiquei dando aula durante sete anos no finalzinho desse período eu comecei um canal na internet com meus outros dois irmãos que acabaram saindo e eu e eu fiquei sozinho é por isso que o nome do canal por isso que é 3K eu inclusive nunca falei que eu sou Igor 3K mas as pessoas me conhecem por causa do nome do primeiro canal que era 3 Coelhos porque o nome meu sobrenome é Coelho e os meus irmãos são Coelhos só que eles saíram e eu como eu sempre falei muito palavrão não falou nenhum aqui é porque eu consigo pra mim é fácil não falar palavrão mas assim não sou eu de verdade não, mas aqui eu não vou ser de verdade não, mas ele pode falar mas acontece que ele tem um domínio sobre o discurso e eu não vejo nenhum problema nisso eu também não eu vejo na verdade nisso uma qualidade você quer saber se o Bolsonaro ou qualquer outro decidissem ter domínio sobre o discurso eu ia aplaudir porque ninguém precisa ser aquilo que realmente é na vida pública sabe quando você é o que você realmente é quando você está tomando banho quando você está no banheiro quando você está adiando espelho fora disso você é um ser social como ser social você tem que ser na relação com os outros fazer ajustes e calibrar eu tenho que me portar de acordo com onde eu estou ajustar mas isso é civilização também acho isso não é falsidade isso não é só um avanço e onde é que eu estava? estava no... você estava no lugar em que eu te interrompi para dar a minha opinião você estava falando você traduziu aí você fez o canal para os seus irmãos os irmãos foram embora por que é triscar? porque eu eram os três coelhos saíram os outros dois ficou só um coelho e eu falava muito palavrão e aí tinha um fake meu que em vez de ser três coelhos era três carvalhos porque eu falava muito essa... caralho aí eu... quando chegou ao atingir 100 mil inscritos e podia virar a placa do YouTube eu... ah cara vou botar três caralhos isso aí aí os caras pô não não bota não pega mal aí eu é você tem razão vou botar 3K e aí é por isso que eu virei 3K e aí eu fiquei com um canal ele começou a funcionar eu comecei a trabalhar em outros canais saí da cultura inglesa fiquei só na internet me mudei pra Curitiba no mesmo ano nesse mesmo ano eu conheci o Monark tá? um amigo em comum fez um... que é um libanês como eu né? é... Ayubi né? é Monark Ayubi é é é o Liba a gente a gente a gente se conheceu lá por conta de um amigo em comum ele tinha uma produtora com o Gustavo Horn que era um cara lá de Curitiba a gente gravou uns vídeos juntos e tal ficamos amigos descobrimos que éramos vizinhos começamos a nos falar diariamente é... conversar sobre sobre tudo aquilo que a gente conversava que o Monark levantava no Flow eu sabia o que ele tava querendo dizer porque a gente já tinha conversado antes anos sabe? é... em 2018 a gente é... eu... acontece uma parada na minha vida que eu consigo um contrato eu começo a ganhar dinheiro um dinheiro que eu nunca tinha visto e que foi o que viabilizou é... começaram fazendo o que? fazendo stream de jogos tá? só que era no Facebook e era muito muita grana eu trabalhava pra cacete mas eu ganhava muito dinheiro assim na minha na minha ideia daquela época por 12 mil dólares 12 mil dólares é muito dinheiro é muito dinheiro era um dinheiro que eu eu nunca tinha visto isso tá? e aí a ponto deu assim caraca nossa esse ano esse mês eu não fiquei no vermelho é nossa sobrou dinheiro paguei todas as minhas paradas sobrou dinheiro que loucura aí eu já tinha eu tinha falado pro Monark cara eu sei que isso aqui não vai durar é... e ele já tava ele já tinha parado com internet mais ou menos e tava sem saber o que fazer da vida cara vamos fazer um projeto junto vamos pensar em alguma coisa pra gente fazer junto e tal aí eu sugeri a gente comprar umas coisas umas paradas interessantes da China e fazer uns unboxings aí ele pô isso aí é legal cara dá pra fazer mas e se você já conhece o Joe Rogan? cara não conheço ele me apresentou aí eu fui ver e cara isso aqui é incrível então quer dizer que o nosso trabalho vai passar a ser conversar com gente interessante ele cara é e aí a gente começa o projeto eu e ele pensando assim na nossa cabeça não tinha como dar errado porque eu acho que isso daí é um dos nossos segredos pra dar certo que é acreditar desde o primeiro dia que não tinha como dar errado a fórmula a matemática da coisa como eu disse lá no começo é muito boa é o que a internet gosta é o desafio não interrompe o seu fluxo mas a grana era sua e do Monarch só não tinha grana de ninguém nunca teve até hoje nunca teve era um pedaço daquela grana que você tava ganhando era sim era metade daquele dinheiro e a do Monarch desculpa não sei o que a intimidade mas do Monarch era o que? o Monarch ele foi o maior youtuber do Brasil em 2011 12 por ali então ele ele juntou um patrimônio e aí olha que interessante o Monarch ele começa ele tinha um canal de Minecraft falava sobre jogos e tal mas ficou muito famoso por causa do Minecraft e chega um momento da vida dele que ele olha pra aquilo ali e acha vazio e ele cara eu preciso falar de alguma coisa que tenha um impacto era a grana sua e a grana dele é Minecraft é um joguinho sim era a grana dele e ele tinha uma grana guardada avisaram o velhinho avisaram o idoso que o Minecraft é um joguinho e aí ele transforma o canal dele que era de Minecraft falava com crianças e tal ele não entendeu muito bem que o público dele queria isso e transforma num conteúdo mais político um viés de esquerda o Monarch ele era um cara esquerdistaço e não é mais hoje não é definitivo não é não é e aí o canal dele vai pro buraco porque ele faz essa transformação muito brusca de uma hora pra outra e o público fica p da vida meio que desaparece da internet tá tem uma isso 2000 e 2014 por aí por aí aí ele meio que desaparece da internet e tem uma outra tentativa por trás das câmeras ali com a produtora do Gustavo Orne e a gente volta pra internet porque assim eu era da série B dos games eu não era o cara ganhava dinheiro de verdade tinha uns amigos meus que pagavam só de imposto o dobro do que eu ganhava do meu contrato você dava aula ainda ou já não dava mais? nessa época eu já tava em Curitiba tá e já dava pra viver dessa coisa do jogo? dava dava pra viver apertado de boa assim não era não sobrava dinheiro tá mas dava pra sobreviver eu não tinha no meu horizonte por exemplo comprar uma casa mas dava pra viver dava pra pagar as contas é e aí quando a gente começa lá em 2018 a gente começa com esse dinheiro desse contrato que na minha opinião foi imprescindível o contrato que eu tive com o Facebook o Monark ele tinha o dinheiro dele mas em seguida eu também consegui articular lá pra ele ter um contrato também ele trabalhava e ganhava metade do que eu mas era ele já tinha o dinheiro dele aquilo ali era um dinheiro que ele usava só pro projeto então a gente botava no Flow ali nesse começo por volta de 20 quem deu o nome Flow? porque você é professor de inglês é o nome nunca foi o nosso forte a gente parou pra pensar em como seria o nome e o Monark ele chegou com a ideia de Cult Flow aí o cara Cult Flow é muito ruim meu irmão mas ele já tinha pensado em engrenagem social ele já tinha pensado umas paradas assim porque a ideia sempre foi um impacto social na comunicação sempre foi o nome do podcast sempre é uma merda e quando a gente é uma grande ideia alguém já teve antes tá registrado tem um bom nome mas esses nomes aí são não saíram da minha cabeça não então assim começa o Cult Flow aí o cara Cult Flow é muito ruim vamos só Flow aí ele se opôs ele falou cara não Flow é muito genérico não sei o que eu cara Flow é perfeito Flow cara é o que a gente quer fazer a conversa ela vai seguir um fluxo livre sabe o estado de Flow tem tudo a ver com essa parada não sei o que vamos só Flow e ficou só Flow aí eu tinha um amigo que era designer eu cara a ideia do Flow pensa numa conversa de bar uns caras sentados descompromissados conversando sobre a vida e tal faz um logo aí pensando nisso aí é o mesmo logo até hoje desde 2018 do primeiro dia até hoje mas quem teve o primeiro Flow 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 quem foi o Monarca vem com Cult Flow e eu falei Cult Flow é ruim não dá é Flow foi aí eu lembro até hoje eu tava dentro do carro indo pra casa dele e aí a gente teve essa conversa pelo telefone depois a gente chega pra um outro amigo com essa mesma a gente dá a ideia pra ele explica pra ele cara imagina um bar um monte de fumaça a galera bebendo a parada não sei o que conversando da maneira livre faz uma música aí o cara fez uma música pra isso daí também depois a gente trocou por um por outro mas é sempre a mesma vibe quanto tempo vocês botaram grana nesse negócio dois anos e meio dois anos e meio botaram grana dois anos e meio pra hoje chegar um moleque com seis meses que ia tá ganhando dinheiro meu irmão não foi assim que funciona não é assim que funciona você tem que construir dois anos e meio vocês tinham grana pra se sustentar e ainda pra é foram dois anos e meio difíceis de explicar em casa tá até a parada dar certo de verdade porque o Monarca sempre foi o Monarca né então ele sempre causou ele sempre causou no Twitter por exemplo tá em 2019 pra 20 acho que é 19 pra 20 ou 18 pra 19 não lembro mas ele fala por exemplo eu acho que não devia ter uma lei pra que impedisse fogo de artifício ele falou isso mas a coisa foi se desenrolando de um jeito e ele foi dando corda e ele foi se expressando de um jeito ali que levou a a um a um final que é pau no cu dos cachorros então a ideia inicial se desenrolou pra não ligo pros cachorros sabe acabou virando isso porque assusta o cachorro o fogo de artifício e aí tá até hoje lá no flow quando alguém fala alguma coisa que alguém entende outra coisa completamente diferente a gente usa esse termo pra descrever o processo o problema é quando você faz uma piada interna e quando você leva isso pro ar né é e aí e aí a gente chegou a eu não quero cara eu não quero discutir o monarque eu quero discutir um pouco é você tinha noção de que as vezes vamos esquecer o monarque eu tô falando de postura que aquela postura era uma postura um pouco insana considerando que vocês já eram uma referência pra juventude você tá falando do monarque day é isso mas sabe o que o monarque day ele é o cume de um de uma curva como diria Marina Silva que nós entrevistamos né nossa nossa primeira entrevista tinha uma curva é você tinha noção de que as vezes ele operava muito no limite eu vou lembrar uma frase importante na história da política brasileira depois vocês procurem aí né é no limite da responsabilidade quer dizer assim eram era um se eu acho isso isso cara eu sei disso eu sei que você sabe mas eu tô dizendo se você tinha uma consciência tinha contemporânea e dizer assim monarque tinha não tinha calma calma que você vai nos zoder assim monarque você vai zoder o programa mas ao mesmo tempo era o motor do programa eu tinha eu sabia nós todos sabíamos que isso que o que aconteceu ia acontecer em algum momento cedo ou tarde ia acontecer não não esperava a magnitude que foi porque ela o que aconteceu destruiu todo tudo que a gente porque teve o potencial de destruir quanta grana você perdeu num dia? só de contrato fechado a gente perdeu 8 milhões de reais num dia isso sem falar num dia eu devo projetado projetado no ano a gente tinha fechado pro ano em um dia tudo que a gente tinha fechado zerou e não zerou só pro Flow zerou pra tudo e esse foi o problema todos os outros podcasts tudo que era associado a gente se é associado a nós zerou tudo a gente depois perde a monetização em duas semanas depois a gente perde a monetização do canal e fica 3 meses sem receber dinheiro daí nossa receita caiu em 97% o meu salário diminui em 90% pra não ter que mandar ninguém embora você demitiu ou não? não não demitiu conseguiu ou não demitiu? conseguimos por isso ou não? é, por isso ou não por isso ou não a gente demitiu por outras razões mas não por isso sim e a gente eu lembro que a gente falou pros caras olha, vai ser um momento você chegou a achar numa hora que tinha acabado? em algum momento eu duvido até hoje cara se eu tô fazendo a coisa certa a gente sempre duvida eu lembro que eu passei por uma coisa parecida foi outra coisa mas foi um vazamento numa conversa minha com o Andréa Neves que não tinha nada demais a gente tava falando sobre literatura jornalista e fonte diga-se passagem jornalista e fonte e vazaram e eu perdi 3 empregos num dia eu ganhava um puta salário eu acordei ganhando um puta salário fui dormir duro e fui dormir e não tinha emprego nenhum tudo bem eu recuperei muito rápido vocês também rápido é um jeito de pensar rápido assim quando eu digo rápido considerando eu era eu sozinho você era uma máquina mas assim recuperei você também recuperou você voltou até maior sim eu também mas a gente sabe que é isso né é a gente sabe o que é a gente sabe o que é a hora da lona vamos falar você teve a hora da lona não teve? eu tive eu tive o período da lona terminou o dia você falou assim tô na lona e assim pra mim passou a ser dia a dia e aí você fala e eu não fiz nada não tive esse sentimento não consegui eu não tinha se eu sempre perguntar hoje se eu sinto raiva ou se em algum momento não nem isso daí eu senti raiva do monarque eu não sinto vocês são amigos até hoje ele é meu amigo e faz parte de uma lógica que vocês criaram e na verdade o sentimento que eu tenho por ele é gratidão se não eu tenho consciência que se não fosse o que a gente fez junto lá em 2018 eu não tava aqui tá eu não teria as oportunidades que eu tive né eu não teria nem a oportunidade de ir pra lona tá como eu fui eu sei que ele deveria estar aqui mas eu não tenho como não fazer essa pergunta você acha que ele compreendeu a extensão da gravidade da coisa que ele disse? eu acho que ele compreendeu no mesmo dia eu acho que ele compreendeu sim tá é por outro lado eu conhecendo o monarque talvez quem conheça o monarque melhor que eu seja a mãe e o pai dele porque a gente basicamente morou juntos durante um ano e meio eu morava em Curitiba e o flow acontecia em São Paulo então eu vinha toda semana e ficava mais da metade da semana às vezes por semana desafio em São Paulo por causa do flow e daí voltava pra casa e todo mundo mesmo eu, o monarque e o Jean morando juntos o Jean é um diretor que também começou com a gente desde o primeiro dia é tá comigo agora é então assim o lance do monarque é que essa conversa que você falou monarque tá demais você vai nos odeir a gente teve muitas vezes tá antes desse do monarque day aconteceu uma parada no twitter que ele falou sobre ele tava conversando com o Augusto de Arruda Botelho e ele caiu numa o Augusto jogou uma bait pra ele uma isca e ele mordeu que hoje é secretário nacional de justiça ele falou o monarque acabou falando o seguinte ter uma opinião racista é crime e aí isso já foi uma porrada que a gente tomou a gente perdeu o iFood a gente perdeu ali uns 600 mil reais naquele dia tá e nessa foi a primeira vez que o monarque falou cara eu acho que vou precisar sair ele falou isso tá e a gente não cara assim a gente meio que sabia que isso ia acontecer você é um monarque então é porque na cabeça dele ele acha que ele tem uma visão que eu já ouvi você falando sobre isso também sobre a ideia de liberdade de expressão mas na cabeça dele ele deveria poder falar as coisas da maneira que ele quiser inclusive sem muita sofisticação então na cabeça dele tornar uma fala sofisticada pra que ele não sofra sanções é uma forma de cerceamento da liberdade de expressão dele então por isso que ele fala as coisas sem sem pensar ele não é nem sem pensar porque ele pensou naquilo ali que ele tá falando a questão é que ele joga de uma maneira que ele espera que você debata com ele sobre aquilo é uma visão equivocada do que a liberdade de expressão que é muito comum no país inteiro aliás no mundo inteiro no mundo inteiro no mundo inteiro que tem a ver hoje com a regulação o debate sobre a regulação e nós estamos aqui fazendo um programa que tá no youtube e o youtube sabe que eu defendo a regulação das big techs só que as big techs tem os algoritmos e eu acho que às vezes não se tem consciência do peso que essas coisas têm o que você quer dizer com isso cara pra eu ver se eu sou a favor posso fazer uma intervenção a OCDE a OCDE Organização Internacional diz o seguinte uma das formas de vulnerar a democracia é a chamada influência indevida nas redes isso bom não é porque a OCDE falou que eu tenho que concordar não imagina imagina o que eu tô dizendo é o seguinte já há uma alguma discussão uma discussão consensada de que é possível assim como as redes de tv aberta faziam no passado que administradoras de redes sociais influenciam as democracias por meio é possível é eu sei disso eu sei disso rapidamente você assistiu um filme chamado A Montanha do Sete Abutres não deixo a dica pra você e deixo a dica dos outros é espetacular que assim acontece um acidente numa mina e um jornalista que foi demitido de uma grande de uma grande rede de jornais ele entra numa pequena rede de jornais e acontece acidente numa mina ele vai cobrir pra pequena rede de jornais e ele quer transformar a pequena rede de jornais numa grande rede de jornais e ele passa a manipular os eventos que estão acontecendo ali é um filme espetacular recomendo a todos existem algoritmos os algoritmos não estão na vida os algoritmos estão nas redes eles não são da vida eles são das redes então é preciso saber o que é que se torna influente e o que não se torna num determinado momento então assim é cara a democracia é boa é o melhor que a gente tem né é o melhor que a gente tem você sabe que essa resposta é do Churchill eu adoro o Igor porque ele faz uma cara assim é o melhor que a gente tem como se ele não soubesse do que eu estivesse falando é a grande sabedoria que eu sempre preciso falar preciso dar referência ele não é o melhor que a gente tem é o melhor que a gente tem né como é que disse o Churchill assim é o melhor dos piores né todo regime de controle é ruim o melhor é democracia hoje você pode ter nas redes gente que odeia a democracia pode e que vai ser muito influente e nós temos um papel você tem um papel olha eu cobrando olha eu patrulhando vai vai se fuder vai vai porra defender a democracia pra molecada que pode ser seu filho pode ser nosso filho pode ser eu que sou muito mais velho que você pode ser até meu neto pode ser seu filho pode ser meu neto você tem 40 e 38 nem 40 38 é uma vergonha eu tenho 61 pode ser filho seu neto meu posso fazer uma pergunta a partir disso defender a democracia desse chamado a defesa da democracia você falou um pouco da tua história até agora né e você falou que é meio antipolítico você não gosta de político mas você é um ser político essencialmente político eu não tenho o menor dúvida disso você se vê político político profissional não eu estou do lado deputado com caldo presidente não foda-se não não se fosse meu trabalho político é outro é na comunicação nesse delírio se você fosse o que você faria diferente do Lula e do Bolsonaro eu não faço a menor ideia eu não sou eu não sei se eu eu não sirvo pra isso não é uma é as variáveis elas não estão elas não são eu nem sei que eu não sei entendeu eu não eu não acho que eu assim eu pra pra chegar nesse ponto eu preciso estudar tanto e me envolver tanto ele citou Sócrates sem avisar você eu nem sei vai se fuder você acha que eu não sei vai tomar porra eu não nasci ontem é eu nem sei que eu não sei o que foi que o Sócrates disse eu só sei que nada sei então mas e você está citando você está citando Sócrates pelo avesso nós eu sei de onde nós começamos né é assim é um pouco assim ah eu não eu sou eu sou inocente eu não sei de nada não você sabe a minha posição assim quanto a isso é uma posição de dúvida genuína do sobre a maioria das coisas então vamos lá você fala pra mim sobre ser presidente cara eu não eu não sei se eu sou capaz de assim eu tenho eu tenho o meu eu tenho o que eu acredito que seja verdade sobre sei lá uma ação de do Lula por exemplo que é quem está nessa situação agora mas eu não sei eu não eu não sou você não sabe o que você faria eu acho desonesto da minha parte julgar tal coisa uma coisa sem ter o espectro completo pra começar tá bem informado sobre as variáveis exatamente então assim ser um ser um presidente nossa eu preciso comer muito arroz com feijão pra sonhar com isso eu jamais faria uma parada dessa só pra dizer que eu sou presidente ou só pra dizer que eu sou poderoso eu acho que o meu trabalho o que eu faço todo dia é o que é a minha contribuição pra política então vamos lá eu falo que eu não voto porque eu não voto mesmo tá mas quando vão os caras lá eu espero que quem que quem está assistindo aquilo ali vote de uma forma muito consciente então eu inclusive falo nos programas gente ó não siga o meu exemplo é o meu exemplo é um exemplo de merda você tem que votar porque é assim que esse é o Igor o Igor a gente poderia começar mais uma conversa umas 18 horas aqui tá muito boa quando você fala assim eu não voto você só não vota porque os outros votam é tem um eu vou usar uma palavra dura aqui vai e você sabe que eu te amo porque a gente se dá bem mas é meio covarde porque assim é meio covarde no seguinte sentido você só não vota porque os outros votam porque se ninguém votasse você nem ia conseguir chegar aqui no dia que o Igor veio pra cá deu uma porra de uma tempestade em São Paulo foi uma merda e quase não dá pra chegar veio de lanche então assim tem um monte de gente cuidando dessas coisas de que a gente não cuida e quem cuida é a política tá eu também já desconfiei como vocês mas eu parei de desconfiar pra afirmar que é preciso haver um estado pra cuidar dessas coisas né eu termino essa nossa conversa é e começando a terminar primeiro foi um puta papo muito legal e é um cara muito interessante é inteligente eu tinha eu tinha um certo receio dessa conversa sabia é é tinha eu não ele não eu tinha porque você você tá acostumado a entrevistar você não tá acostumado a se entrevistado embora você já tenha sido eu falei e se o Igor como é assim fazer Luiz Fernando Veríssimo entrevistado pelo Jô sim não né e aí sim não aí o Jô falou assim a gente vai ficar nisso aquela coisa assim eu já passei por isso eu elaborei cinco perguntas para o cara ficar digredindo aí o Luiz Fernando Veríssimo foi assim mas o Luiz Fernando você que é uma pessoa tão maravilhosa filha do Érico Veríssimo tal aí o Luiz Fernando disse sim já passei por isso é horrível que é assustador porque assim quais são as outras perguntas eu acho que nós mantivemos uma conversa boa pra caramba como foi quando eu tive quando você me convidou e você talvez eu tente parecer melhor do que eu pareço do que eu sou talvez você tente parecer pior do que você é é isso aí é isso mesmo muito bem colocado eu não discordo não olha só é contra mim isso que eu tô falando talvez eu tente parecer melhor do que eu sou por que que você às vezes tenta parecer pior do que você é eu acho que bom pra começar é eu não acredito tanto assim em mim mesmo tá eu não acho que eu sou esse cara deixa os parênteses eu não tenho esse problema tá eu sinto inveja eu falo com algumas pessoas às vezes cara inveja de você que você acha foda porque eu me acho um merda a maior parte do tempo não me acho foda mas também não tem eu tenho sei lá eu tenho assim eu tenho umas paradas assim eu tomo já tomei uns remédios para depressão umas paradas assim então eu tenho uma visão sobre mim que não é que assim eu escuto já tomou remédio para depressão? eu tomo não vou perguntar eu parei de tomar eu parei de tomar mas porque eu mesmo parei eu me dei alta eu vou avisar eu não parei ainda tá gente então assim eu não tenho eu não tenho uma uma noção muito incrível sobre mim mesmo eu nunca tomei porque não tem remédio para o meu problema entendi mas tudo bem mas eu parto você está tão certo da grandeza que nem toma não tem remédio para comer o que eu quero dizer é que assim eu não eu não acho que eu realmente não acho que eu seja tão incrível quanto eu escuto por exemplo de pessoas que são fãs tá sinto inveja de quem se acha foda porque eu acho que isso tem o poder de te levar adiante assim lugares mais incríveis ainda e pô cara toda vez que eu vou conversar com pessoas eu suponho que elas sabem mais sobre o assunto que a gente está conversando do que eu eu me limito a falar o que eu penso Igor Rodrigues Coelho com quantas pessoas você fala hoje em média por dia umas em média umas 10 mil pessoas mas isso eu estou falando no programa ao vivo né se a gente for falar em vezes que as pessoas escutam o câncer do flow e dos seus produtos hoje quantos bilhões de pessoas são as vezes que as pessoas me escutam ouvem a minha voz por mês supera 30 milhões de vezes mas é é porque se eu estou somando visualizações você tem noção de que isso é uma posição de poder puta eu acho que inclusive muito mais do que isso pensando aqui é mais aqui eu estou somando o flow corte do flow mas eu não estou levando em consideração as outras mídias que a gente está e os conteúdos que as pessoas fazem usando o meu conteúdo então se a gente for pensar nisso aí vai acho que chega perto de cenzinho milhões de pessoas como é que você vê isso assim quando você está em casa com as suas filhas eu nunca pensei sobre isso você nunca pensou? não hoje eu tenho uma noção muito mais clara do que da responsabilidade que eu tenho aquilo que você estava falando antes sobre a curva que a Marina Silva falou eu acho que ela tem razão eu não queria que ela tivesse mais ela tem eu não consigo mais fazer uma conversa de barco em cima da mesa e achar que ninguém vai se comportar com aquilo cara é muito legal quando alguém de quem a gente nem gosta tanto fala alguma coisa com a qual a gente concorda eu acho interessante tem mais valor ainda tem mais valor ainda eu gosto eu gosto mais sinceramente quando eu converso com pessoas que eu gosto e que discordam de mim Igor obrigado obrigado cara foi muito bom cara obrigado pela moral pelo convite quando você me entrevistou eu fiquei muito feliz e hoje eu te entrevistei hoje a gente bateu papo e eu fiquei muito feliz também que bom eu fico muito feliz também foi do caralho obrigado 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 valeu tchau tchau